da mesma forma que você está abrindo as portas para nós, também temos que abrir as portas para o Tiago e trabalhar em conjunto, porque o papel da auditoria é esse, é mais um trabalho preventivo para evitar que o TCU chegue aqui e já nos puna. Então, esse trabalho preventivo evita esse desgaste futuro. Exatamente. Obrigada, conselheiro Wellington. Então, exatamente, é o trabalho do Tiago, do Auditor, é um órgão, na verdade, eu também quero agradecer a presença do André e do Juvenal, membros da auditoria da universidade, e é um trabalho, de fato, de apoio e assessoramento à gestão, em todos os níveis de gestão. Então, professora Silvana, depois Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Saudar a todos. Saudar a todos nesse início de semestre letivo 2017.2 e também me inscrevi para parabenizar e dizer da alegria de ter a indicação, a certeza da aprovação do Tiago. Nós recebemos há pouco tempo a visita, a visita do auditor e eu penso que o que você expôs é justamente a sua prática de ser um membro da universidade, de saber que temos que construir mecanismos que nos torne menos vulneráveis e, nesse sentido, até reforçando a preocupação que você tem de lançar, de que somos nós que temos realmente o mérito de fazer essa indicação, de colocar lá. Nessa experiência e nessa visita, nós tivemos, durante esse ano, que responder a mais de uma solicitação dos anos anteriores, de todos os estudantes que receberam benefício. Imagine que hoje isso é um grande desafio que faz com que as equipes parem de trabalhar, parem de desenvolver suas ações, porque isso não está a pronto, não está disponível. Descobri todos que receberam, de 2014, 2015, 2016, alguns deles solicitando até renda, a renda que foi feita lá. Então, assim, aquela visita já me deixou na certeza de que essa é a posição que você realmente exerce, exerce de mediação, de diálogo e da gente reconhecer que temos fragilidade, de que podemos sim superá-la, né? Nesse sentido, a gente inaugurou em dezembro, no dia 3 de dezembro de 2017, o uso do CIGA pela assistência estudantil, né? Prorrogamos por mais alguns dias, até terça-feira, mas conseguimos, em números exatos, que 85% dos estudantes se cadastrassem e a gente vê que são fragilidade que teve. Então, o uso de sistemas informatizados é um caminho sem retorno, que precisamos percorrer e, assim, saudar a sua indicação e saber que são, a universidade vai ganhar muito com a sua indicação. Obrigada. Obrigada, professora Silvana. A professora Luciana. Boa tarde a todos. Quero dizer que estive com o Tiago Sampaio duas vezes no último quadriênio, quando o CETEC passou por algumas auditorias, e quero dizer que encontrei no Tiago um profissional muito atencioso, muito prestativo, muito comprometido, querendo realmente me ajudar a construir a argumentação que deveria ser apresentada. E agradeço muito o Tiago pela atenção que teve conosco durante esse período e lhe desejo sucesso. Acredito que se você mantiver a atenção que teve quando estivemos, estaremos bem atendidos na sua função. Obrigado e parabéns. Parabéns, professora Valéria, pela indicação também. Obrigada, professor Luciano. O professor Flávio. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, saudar a indicação também, porque a Monserproeste precisou responder algumas auditorias, se o CETEC precisou responder duas no último quadriênio, eu precisei responder um a cinco no último mês. Então, ultimamente a gente tem visto um aumento efetivo no número de auditorias que tanto a CGU quanto o TCU têm colocado dentro das universidades, e aí mais particularmente dentro das universidades, isso tem sido recorrente, e tem sido uma fala recorrente nos fóruns de pró-reitores e nos fóruns aos quais nós estamos inseridos atualmente. Em si, uma auditoria na CGU, do TCU, a presença da CGU e do TCU, elas são benéficas para a instituição ao tempo em que elas vêm apontar algumas fragilidades, e que de fato nós temos e temos que reconhecê-las. E principalmente quando nós não olhamos para esses órgãos enquanto somente órgãos punitivos. É claro que principalmente o Tribunal de Contas tem, sim, a prerrogativa de ser um órgão, além de recomendar e determinar, também ser um órgão que aplique sanções às instituições. mas a gente tem que olhar as auditorias, e aí é que eu saúdo a indicação do Tiago, olhar as auditorias como etapas de aprendizado, e fazer esses acompanhamentos, como você tem feito desde que assumiu de forma ainda inteirinha na auditoria interna dessa universidade, acompanhando os achados de auditoria, os resultados das auditorias feitas pelo TCU e pela CGU na nossa instituição, para que a gente faça cumprir nos tempos exatos, para que a gente adote as medidas recomendadas e determinadas, é um elemento substancial. Esse acompanhamento acho que é uma inovação muito grande e é algo que nos dá segurança para trabalhar. Porque a gente sabe que a auditoria é algo muito sensível, de fato. Esse elemento de que, por muitas vezes, as equipes têm que parar para responder a auditoria é um elemento, sim, complicador do fazer cotidiano de gestão, mas eu acho que a presença de Tiago e da equipe toda de auditoria interna dessa universidade tende a, de fato, melhorar, para concluir, melhorar essa relação, que já é uma relação interessante hoje da CGU e do TCU com o FAO. Então, parabenizo o Tiago, parabenizo a professora Valéria pela indicação, Tiago. Obrigada, professor Flávio. Na intervenção da conselheira Carolina, eu vou solicitar que os que queiram se inscrever, eu faço durante a intervenção dela. Professora, só um aviso que eu queria dar. Já está transmitindo, já corrigimos o problema, já está garantida a transmissão ao vivo do CONSAM. Está bom, obrigada. Por favor, Carol. Tem inscrito quatro pessoas. Boa tarde a todos e a todas. Para os que eu não vi ainda no retorno das férias, um ano bem animado para todo mundo. Eu me inscrevi porque eu gostaria de parabenizar o Tiago. Nós trabalhamos juntos durante alguns anos, dois, eu acho, um ano e pouco, dois anos. E foi o suficiente para ver que ele é um cara supercompetente. Não poderia ser uma indicação melhor, efetivamente, de como foi colocado pelo pessoal. Sistemático, prestativo, um cara que vive com a gente na Progep, porque a gente e o DAP, nós temos muitas e muitas auditorias. parabenizar e desejar a você muita tranquilidade na conclusão, na continuidade dos trabalhos. E dizer que realmente você faz um trabalho bastante interessante e importante para a universidade, que, a partir dos trabalhos da auditoria, é que a gente consegue, de alguma forma, nos prevenirmos de alguns problemas que a gente tem, que a gente enfrenta na nossa rotina. Principalmente agora, com as regras mudando sempre, da tarde para o dia para a noite, a gente já muda e já tem que trocar, e já mudou, já não é mais aquela regra. Enfim, essas adequações constantes são bastante complicadas, se são feitas de um único olhar, de uma única perspectiva. Então, só para parabenizar. E dizer que eu não esperava outra coisa dessa gestão, que tem visto realmente os trabalhadores dessa universidade, tenho visto, tenho acompanhado o trabalho da professora Valéria, e tenho que dizer que muitos casos esquecidos foram realmente levantados e revistos, e a gente tem visto muita gente boa aparecer. em todas as áreas, e oportunidades têm sido dadas. Então, parabéns também, professora Valéria, e obrigada pela oportunidade. Obrigada, conselheira Carol. Conselheiro Tonholo. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Valéria. Aproveitar e cumprimentar a todos, que essa é a primeira reunião do ano que eu participo, que a gente tenha um 2018 menos estranho que foi 2017, e já começamos bem com a indicação do Tiago como Auditor-Geral da Universidade, cumprindo exatamente aquela ideia que nós tínhamos aqui, dois anos atrás, um ano e meio atrás, quando veio a primeira proposta. Era alguém do quadro interno da Universidade, que se mostrasse suficientemente aberto atender a proposta de orientação, de prevenção, de aconselhamento. Então, acho que a gente fica muito contente com essa indicação, professora Valéria. Mas eu queria aproveitar para fazer um apelo ao Tiago, agora, já como, supondo, já como titular da pasta. Há um celelmo muito grande com relação à atividade da auditoria, da corrigedoria, da ouvidoria. Parece que não há uma uniformidade de entendimento do papel dessas funções na universidade. Quem está na gestão entende de uma forma, quem está lá na ponta, como docente, entende de outra. E nós, que já passamos pela gestão, tivemos que aprender. Está faltando chegar na ponta e passar esse papel. Fazer treinamento básico, cartilha de orientação, esse tipo de coisa que a gente sente falta. Até por isso que a Carol comentou agora, que a gente tem mudanças muito constantes, em que a forma é mais importante que o conteúdo, sempre. E nós, poucas vezes, tomamos cuidado com a fita do pacote. Então, seria muito importante se a gente pudesse pensar, talvez num planejamento, vai a título de sugestão, num pacote da Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos com a auditoria, de fazer um treinamento para divulgar e multiplicar os conceitos, as boas práticas que são necessárias no serviço público. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer a nossa universidade. e parabéns pela indicação. Ficamos muito contentes. Obrigada, conselheiro Tonholo. Conselheira Terezinha. Boa tarde a todos. Então, enfim, as falas que me antecederam facilitaram muito a minha, por isso vai ser mais curtinha. eu quero me juntar ao coro, aqui como diretora de uma unidade que também foi auditada há pouco, a FANUT, e dizer que, igualmente, a relação foi muito interessante, enfim, o auditor foi muito solícito, nos orientou, enfim, e dizer que, como a gente esperaria que fosse, mas de uma maneira muito cortês, muito cordial, até porque essa atividade não precisa ser diferente. Muito pelo contrário, é uma obrigação institucional e é uma obrigação nossa também, como instituição, de responder bem, de contribuir com esse processo, porque, além de tudo, ele auxilia a gestão, a auditoria auxilia a gestão dos diferentes espaços e, além do mais, contribui para que a gente possa oferecer um serviço melhor à comunidade, uma vez que a gente identifica, coisas que, às vezes, até a gente nem tinha conhecimento, não tinha, enfim, ainda não estava consciente. Então, parabéns, sem dúvida nenhuma, pela indicação. Obrigada, conselheira Terezinha. Só a Mauri. Bom, boa tarde a todos e todas, também cumprimentar e desejar um ano bom de trabalho para a gente, de muita produção. É só uma questão de justiça, testemunhar também, eu tenho, não tenho vi, não, tenho o privilégio de ter trabalhado com o Tiago, a sintonia da auditoria com as diversas prorretorias, ela é necessária e, assim, muita construção coletiva com o Tiago, com o Juvenal, com o André, aquela equipe aí com o professor ainda que estava a época, Chico Monteiro, né? Então, acho que é uma questão que o Tiago, ele tem esse perfil, o nome dele já tem sido lembrado em outras ocasiões, e, assim, ele trabalha com muita tranquilidade, espaço ao contraditório, a gente sabe que tem as falhas de sistema, às vezes você vai lá verificar se o professor está naquela sala, coisa desse tipo, ou para a amostragem mesmo, e, às vezes, não bate, porque ele está na aula de campo, notatividade, mas em todos esses momentos, erros mesmo, distribuição de turma, turma junta, então, em todos esses momentos, com muita tranquilidade, ele ouvia sempre, a gente, o diretor da unidade, então, eu fico muito feliz e parabenizo você, Tiago, professora, pela indicação, está certo, desejo muito sucesso, porque esse trabalho é da maior relevância para a universidade, eu acho que a gente precisa, sim, acompanhar, é uma pena que a equipe de vocês é reduzida e vocês não têm pernas para atingir todos os espaços, está certo, mas é muito importante fazer isso, porque, infelizmente, uma pequena minoria ainda abusa, né, do direito, do defeito, né, de faltar, de descumprir as atividades, então, acho que é importantíssimo, é uma questão de respeito pelo serviço público, a gente tem que estar muito ativo com relação a isso, então, muito sucesso, parabéns. Obrigada, conselheira Mauri, conselheira Risonilda. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Estou ouvindo, está? É o seguinte, eu queria dizer duas coisinhas. Primeiro que eu acompanhei a primeira indicação da gestão, que foi no início da gestão, acho que com um ou dois meses que nós estávamos, e aí eu posso dizer que naquele momento a indicação que a gestão foi acertada, porque é prerrogativa da reitoria, da reitora fazer, foi uma posição acertada e no segundo momento, eu não sei se foi por um, acredito que foi por um voto, dois votos, que não passou a proposta aqui, mas eu acredito que o segundo momento também foi uma posição acertada de não ter indicado nenhuma pessoa para cá e ter trabalhado e ter indicado um técnico administrativo que é uma coisa importante nessa gestão também. Nós, técnicos administrativos, temos um papel importante dentro dessa gestão e nós estamos ocupando cargos importantes e que destaca o técnico, porque eu acredito que estava faltando esse posicionamento e essa questão do técnico dentro da universidade e eu fico feliz, logicamente, porque a indicação do auditor é um técnico administrativo, eu sou técnica e estou aqui para defender, logicamente, o que é de importante da gestão da universidade, mas eu não posso deixar, logicamente, de falar bem dos meus pares, que são os técnicos administrativos. Então, eu só coloco, a minha fala foi nessa intuição, acertada indicação no início da gestão, porque é prerrogativa da reitoria, da reitora, não passou no momento, porque alguns votos não foram favoráveis, mas, de segunda vez acertada, não ter indicado mais uma pessoa para vir aqui e ter trabalhado o nome de um técnico que está dando um show dentro do trabalho que a gente quer dentro da universidade, que é justamente defender essa instituição que nós achamos que é importante para todas as instâncias da comunidade universitária, técnico, docente e discente. E aí eu digo que você está de parabéns, porque o pouco que a gente acompanha o trabalho dessa gestão, logicamente, quem é da gestão e quem acompanha a gestão só tem que dar os parabéns a essa gestão. Obrigada, conselheira Risonilda. Conselheiro João Paulo. Boa tarde a todos e todas. De fato, foi uma fala de reiterar os cumprimentos que os demais já fizeram, parabenizar pela escolha, pela gestão, e parabenizar o Tiago também pela indicação, o reconhecimento pela trajetória profissional, pela competência, por essa forma de enxergar a universidade no seu cotidiano, na sua complexidade, quando, na verdade, às vezes, dá a impressão que, no ponto de vista da visão externa, se tenta enquadrar a universidade numa lógica de repartição, de departamento, quando, na verdade, é muito pelo contrário. A universidade é muito grande, é muito diversificada e para o auditor é só uma missão, nada fácil, tentar enxergar e vivenciar essa diversidade. Mas acredito que você vai conseguir fazer isso com extrema maestria. E, desde já, os parabéns. Obrigada, conselheiro João Paulo. Professor Vieira, é o último inscrito. Reinterar as falas dos demais conselheiros e conselheiras, desejar votos de sucesso, se é assim esse conselho resolver aprovar, que eu tenho acredito que irá aprová-lo, dizer que o Tiago já está fazendo um bom trabalho de modo colaborativo, de modo transparente, ele se comporta como um verdadeiro servidor público, no sentido, não só de servir à universidade, mas também servir aos demais colegas da gestão, seja da gestão central ou das unidades, para esclarecer, principalmente, nesse contexto que nós vivemos de constante mudança de legislação e de postura, talvez, de reforma do Estado brasileiro para um lado ou para o outro. Acho que o trabalho da assessora, da auditoria é fundamental. Nesse momento, como bem disse a conselheira Risonilda, nós estamos no segundo momento de indicação, o primeiro momento foi um momento, foi também uma escolha acertada e também houve a decisão soberana deste conselho. Agora é um outro contexto, mas igualmente é uma forma acertada e dessa feita também respeitando e ouvindo os colegas técnicos do setor da auditoria e também o acompanhamento que nós fizemos nesses últimos meses do trabalho do Tiago, que nunca se furtou a exercer conselho, com compromisso, de forma proativa para tirar as dúvidas e as constantes demandas dos órgãos de controle, seja a CGU, seja o TCU. Então, nesse sentido, penso que ele preenche todos os pré-requisitos e pode colaborar com a universidade, com o serviço público nessa busca que deve ser constante por transparência, por legalidade, por impessoalidade, por moralidade e por eficiência, que é isso que nós servidores públicos devemos zelar. e eu acho que reforçar o contexto de mudança, eu acho que a escolha do Tiago irá completar um ciclo de mudanças que se iniciou em 2016, junto com a auditoria, junto com a ouvidoria, junto com a corrigidoria, e reforçar, professor Tonho, justamente esse momento e essa necessidade que nós temos de esclarecer os colegas desse momento de mudança, como as audiências públicas, como a UFAO e Números, como o esforço, o Dia da Transparência, como os esforços e outras demandas devem surgir como manuais e formas de divulgação para que a gente possa se adaptar a esse contexto de mudança. O país está em mudança, não é só a universidade, e essa mudança, no sentido, naquilo que ela vai de encontro, a legalidade, é o respeito ao direito público e a do cidadão, ela é bem-vinda. O que nós rechaçamos é quando o direito, o Estado Democrático de Direito, ele não é seguido e o cidadão, ele é punido antes que seja aprovado o contrário. E não é essa a atitude que nós vimos do Tiago, pelo contrário, uma atitude bastante plática e de diálogo, não só com a gestão, mas também com os auditores do TCU e da CGU. Nós estamos há dois anos, já estamos, mas já deu para perceber que nem sempre esse diálogo é tão tranquilo. E é importante que nós tenhamos servidores fazendo esse meio de campo e fazendo a interlocução. Então, eu desejo sucesso e espero, faço votos que esse conselho aprove a indicação do Tiago consolidando como auditor da nossa universidade. Muito obrigado, professora Valera. Obrigada, professora Vieira. Todos os inscritos já comentaram, já, enfim, fizeram a sua apreciação. E agora, já vou colocar em regime de votação aqueles que aprovam a indicação. A minha indicação é do auditor geral da Universidade Federal de Alagoas, o nome do Tiago Sampaio. Por favor, se manifeste. Muito obrigada. Os contrários, as abstenções. Então, por unanimidade, o nome do Tiago Sampaio foi indicado. Parabéns, Tiago Sampaio. O nosso próximo passo após essa aprovação e que bom que foi por unanimidade, porque legitima a indicação vai ser a submissão à CGU, conforme a legislação. Muito obrigada. Parabéns também à equipe aqui presente, Juvenal, André. Parabéns, Tiago, seja muito bem-vindo. Esperamos que, em breve, a nomeação, em definitivo, se consolide. Muito obrigada, Tiago. Já vamos passar em seguida para o nosso próximo ponto, conforme combinamos. Essa minuta foi a minuta da curricularização. Ela foi bastante debatida. Eu queria lembrar os conselheiros e conselheiras que estiveram presentes, aos que não tiveram presentes na reunião ordinária do conselho, no dia 21 do 12, a curricularização foi pautada. Na realidade, já queríamos ter aprovado, mas, a partir de um longo debate que durou em torno de duas horas e meia nesse conselho, o tempo se exauriu e não tivemos sequer a leitura da minuta, que propõe a regulamentação das atividades de extensão como componente curricular obrigatórios nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da universidade. Eu vou, não vou, o encaminhamento vai ser uma rápida fala que já foi feita só para resgatar o processo histórico de quando se originou esse debate na universidade e em que instâncias foram aprovadas já essa minuta. Eu vou passar para a professora Joelma, nossa pró-reitora, eu convido desde já ela para tomar assento na mesa e digo que, em seguida, vou pedir ao secretário para proceder à leitura da minuta e aí, sim, os conselheiros e conselheiras que queiram fazer destaque. À medida que formos lendo, vamos anotando os destaques e depois debatemos, voltamos para debater. Digo que também a curricularização, essa regulamentação, ao ser aprovada para o recredenciamento, é um ponto importante, por isso, inclusive, que repetimos a pauta e colocamos como prioritária nesta reunião. Professora Joelma, para a reitora, por favor. Boa tarde a todos e todas, conselheiros, conselheiras e todos da comunidade universitária que estão presentes nesta sala e que estão nos assistindo pela transmissão ao vivo da sessão do nosso conselho. Recuperando um pouco esse processo, já temos, desde o primeiro PNE, essa indicação de que as atividades de extensão deveriam ser curricularizadas. discutimos isso nas duas câmaras acadêmicas, então, essa pauta esteve em duas câmaras acadêmicas, no dia 23 de nove do ano passado e no dia 25 e 23 de nove. Nós discutimos isso e, naquela oportunidade, eu colocava que, já em 2004, isso tinha sido aprovado, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia. Isso referente ao primeiro PNE. Com isso, aqui na Universidade, já veio sendo feito um trabalho, tanto que o primeiro, o segundo PNE, ele é de 2014 e vigora até 2024 e o nosso PDI, que é de 2013, já inclui como meta a curricularização da extensão. Então, a inclusão da curricularização no nosso PDI, que está em vigor, ela já responde aquela exigência da primeira lei do PNE, daquela primeira etapa do PNE. E, a partir disso, foram feitas diversas discussões pela gestão anterior, da qual também participei enquanto professora. Veio a Proreitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia para cá, o professor Eduardo Lira trouxe, fez um debate que, enfim, o professor José Roberto também, à época, fez vários debates e foi para as unidades fazer esse debate. Na época, eu estava como professora do curso de Educação Física em Arapiraca, e isso culmina com a aprovação no dia 6 de outubro de 2014, na Resolução 59, com a atualização dos componentes curriculares dos cursos de formação de professores, onde consta, aqui no artigo 3º, que um dos itens é reservar em sua matriz curricular o percentual mínimo de 10%. Então, já em 2014, nós já temos essa exigência. e, em 2016, em janeiro, ou maio de 2016, nós recebemos uma auditoria interna cobrando a curricularização lá na ProEx. Então, nós, ao receber isso, e essa auditoria diz respeito à meta do nosso PDI. Então, eles cobraram, olha, tem uma meta no PDI, então, nós precisamos implementar. Isso no iniciozinho de 2016. Então, nós fizemos todo um trabalho, dando continuidade ao que já tinha sido proposto pelo professor Eduardo Lira e sua equipe, discutindo com o Comitê e assessor de extensão, indo aos campos fora de sede, fizemos um seminário. Então, fizemos diversas ações e, em 2017, no início de 2017, nós recebemos nova auditoria, dessa vez, dando um prazo de 300 dias, no início de 2017, para que nós implementemos a curricularização da extensão. Exatamente porque o nosso PDI termina, no semestre 2017.2 e, portanto, nós, ao terminar o PDI, na auditoria está expresso a obrigatoriedade dizendo que isso já poderia ser implementado imediatamente e, portanto, estaria dando esse prazo de 300 dias. E, aí, com isso, nós propomos, elaboramos a minuta, discutimos, aprofundamos as discussões em 2017 com o comitê assessor, passamos para o Fórum dos Colegiados também, fizemos a discussão nas unidades, nos campos fora de sede e aqui em Maceió, e, finalmente, duas discussões, sendo muito sintética nesse processo, nas duas câmaras acadêmicas e mais um consune que discutimos exaustivamente e, hoje, chegamos, finalmente, ao texto da minuta da curricularização. É importante destacar que o centro da minuta foi discutido e foi um diálogo com os docentes pensando em algo factível dentro das condições reais que nós temos. O que tem na minuta como uma proposta central é que os cursos ofertem dois projetos de extensão e isso todos os nossos cursos já têm. Então, nós temos três vezes mais projetos de extensão hoje do que o número de cursos. Então, nós já temos uma possibilidade real e, claro, que, ao colocar isso no currículo, toda a orientação que a gente faz, a gente fez esse debate com o comitê assessor, é que sejam coisas que a gente já tem know-how, que já tem desenvolvido e, portanto, elas são possíveis de serem implementadas. Então, é nessa linha que a gente recupera um pouco desse processo e vamos nos colocar à disposição para discutir o texto efetivamente da minuta. Obrigada, pró-reitora Joelma. Eu solicito ao secretário que proceda à leitura da minuta e, à medida que for sendo lida, os que quiserem destaque, levanta o braço e eu anoto aqui e depois a gente volta para os destaques. Vamos lá. Minuta que regulamenta atividade de extensão como componente curricular obrigatório nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da UFAO. Considerando o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão previsto no artigo 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a lei número 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, considerando o artigo 214 da Constituição Federal e o convistas ao cumprimento da meta 12.7 do Plano Nacional da Educação PNE-2014, que tem como objetivo assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertenência social, considerando o disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFAO 2013-2017 no item 1.4.1 Perspectiva 1 UFAO e Formação, no qual consta a meta a inclusão da extensão como componente curricular obrigatório, fecha aspas, considerando a proposta elaborada pela Proreitoria de Extensão ProEx e encaminhada para análise prévia da Câmara Acadêmica do Consume, que discutiu e aprovou favoravelmente a matéria nas reuniões ocorridas nos dias 25 de setembro e 23 de outubro de 2017, resolve artigo 1º regulamentar no âmbito da Universidade Federal de Lagos os procedimentos para a inclusão das atividades de extensão como componente curricular obrigatório nos projetos pedagógicos dos cursos PPCs de graduação, a partir do estabelecido nesta resolução. Artigo 2º, as atividades de extensão passam a ser obrigatórias para o corpo de centro dos cursos de graduação da UFAL, que deverá acreditar o equivalente a 10% da carga horária total do respectivo curso em programa ou programas de extensão através de das suas respectivas atividades extensionistas definidas para o cumprimento dessa finalidade. Algum destaque? 2º, a Marta. Professora Marta, artigo 2º. 1º, 2º. Prosseguindo, artigo 3º. Cada curso ofertará no mínimo um programa de extensão com ações a ele ligadas e distribuídas ao longo do curso em consonância com os demais componentes curriculares e com os objetivos da formação, considerando o perfil do egresso e os objetivos sociais da Universidade Pública. Parágrafo 1º, haverá acreditação específica da carga horária mediante a inserção no histórico do docente. Parágrafo 2º, haverá computação na carga horária semestral dos docentes ou técnicos que ofertarem este componente curricular. Destaque o professor Luciano e o professor Tonholo para o segundo do artigo 3º. Professora Marta também. Prosseguindo, artigo 4º. Por atividade de extensão, é entendido o processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promova a interação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade. Parágrafo único. São consideradas atividades de extensão configuradas como complementares, como componentes curriculares que podem ser acreditadas no histórico do docente e graduação, projetos, cursos, eventos e produtos relacionados a programas de extensão com emenda e objetivos formativos definidos nos projetos pedagógicos de cursos denominados de oravante atividades curriculares de extensão, ACE. Artigo 5º. Por programa de extensão, entende-se o conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão que possuem caráter orgânico e institucional, clareza de diretriz e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo, preferencialmente, integrando-se às ações de pesquisa e de ensino. Parágrafo único. Os programas de extensão serão avaliados em seus aspectos legais pela Pró-Reitoria de Graduação, Prograde, e pela Pró-Reitoria de Extensão, Proex, consecutivamente, quando da elaboração ou alteração dos projetos pedagógicos de cursos, PPCs. Artigo 6º. Por projeto, entende-se o conjunto de atividades processuais e contínuas de caráter educativo, social, artístico, científico ou tecnológico com objetivo definido e prazo determinado. Artigo 7º. Por curso de extensão, entende-se a ação pedagógica preferencialmente presencial, de caráter teórico e ou prático, planejada e organizada de modo sistemático com carga horária e critério de avaliação definidos. Artigo 8º. Está aqui a professora Marta e a professora Mauri também, no artigo 6º, né? 7º. Artigo 8º. Por produto acadêmico, entende-se a produção intencional e a produção intencional resultante da atividade de extensão planejada para tal fim, sendo o processo de sua produção parte da implementação do programa de extensão. Artigo 9º. Destaque a professora Marta, artigo 8º. Artigo 9º. Por evento, entende-se a ação pontual de divulgação de conhecimento ou produto cultural, artístico, científico, filosófico, político e tecnológico, desenvolvido ou reconhecida pela universidade e direcionada a público livre ou específico. Artigo 10º. O programa de extensão a ser incluído no PPC deverá observar na elaboração e para aprovação os seguintes requisitos. Primeiro, ser composto por, no mínimo, três tipos distintos de atividades curriculares de extensão, ACE, sendo no mínimo dois projetos, sendo no mínimo dois projetos, os quais devem ter duração mínima de dois semestres e contemplar áreas diversificadas relacionadas à proposta do curso. Parágrafo 2º. Desculpe, inciso 2º. Observar a lei do Plano Nacional da Educação e a Política Nacional de Extensão Universitária do Fórum dos Projetores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior, FORPROEX, quanto à proposição das atividades em torno das áreas de grande pertinência social, bem como os princípios gerais da extensão na UFAL, conforme definido pela Resolução nº 65, de 2014 com o Sunil FAL. Terceiro, apresentar em menta objetivos, metodologia, carga horária, público com quem se pretende trabalhar e forma de acompanhamento e avaliação do programa articulados ao respectivo PPC, relacionando-os com o objetivo do curso e ao perfil do egresso. Quarto, demonstrar seu caráter interdisciplinar e o potencial interprofissional. Quinto, ser desenvolvido junto a uma comunidade, movimento social ou instituição pública, preferencialmente do entorno da UFAL, cuja escolha deve ter clara, justificativa e demonstrada viabilidade de desenvolvimento. Destaque, artigo 10, inciso 5, O programa de extensão deverá ter suas atividades curriculares de extensão, ACE, registradas na Pró-Reitoria de Extensão, ProEx, por meio do sistema acadêmico em uso, para o acompanhamento e monitoramento dos indicadores de extensão, assim como para acompanhamento técnico e pedagógico. Parágrafo 1º, os pedidos de registro dos componentes curriculares para a acreditação das ACE, deverão ser submetidos e aprovados pelo colegiado do curso com a participação da coordenação de extensão, observando-se os critérios desta resolução e encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação ProGrade e à Pró-Reitoria de Extensão ProEx em subsequência. Parágrafo 2º, posteriormente, serão encaminhados ao Núcleo de Tecnologia da Informação NTI para registro no sistema acadêmico em uso e, uma vez registrados, ficarão disponíveis para oferta do curso no semestre em que este compreender pertinente, desde que, em consonância com o proposto no PPC. Parágrafo 3º, destaque para o Sr. Luciano, artigo 11, parágrafo 2º. Parágrafo 3º, a atividade curricular de extensão deverá ser registrada no sistema com o respectivo plano de atividades contendo cargo horário, objetivos, metodologia, avaliação, público com quem se pretende trabalhar, referências e cronograma de ações. Parágrafo 4º, a Pró-Reitoria de Extensão ProEx disponibilizará instrução normativa, disciplinando o processo de implantação da acreditação e efetiva curricularização da extensão. Artigo 12, são formas de participação dos discentes nas ações de extensão. Primeiro, em projetos de extensão coordenados por docentes ou técnicos administrativos com formação do nível superior da UFAO, como participante ativo no desenvolvimento de todas as fases e ações, podendo ser bolsista ou não bolsista. Segundo, em cursos de extensão ofertados para a comunidade na elaboração e oferta do curso enquanto ministrante para além da condição de participante. Terceiro, em eventos na organização e realização para além da condição de participantes. E quarto, na elaboração de produtos que tenham como objetivo atendimento de uma necessidade da comunidade, instituição pública ou movimento social, planejando, elaborando e executando junto a estes o produto. Parágrafo primeiro. Estudantes da modalidade à distância desenvolverão as atividades curriculares de extensão nos espaços de intervenção comunidade barra movimento social ou instituição pública do seu município de atuação, os quais deverão ser previamente cadastrados pela coordenação do curso e estar sob a orientação do docente ou do técnico com formação de nível superior através do ambiente virtual de aprendizagem em uso pela instituição. Parágrafo segundo. Tanto na modalidade à distância quanto na modalidade presencial, as ACE terão acompanhamento de responsáveis, sendo nesta última acompanhamento presencial, a exemplo do que ocorre com os demais componentes curriculares. Parágrafo terceiro. Estudantes dos cursos noturnos terão garantido espaço pedagógico para o desenvolvimento das atividades curriculares de extensão no seu turno de estudo, em conformidade com a disposição desta atividade no percurso formativo de cada curso. Parágrafo quarto. Estudantes dos cursos noturnos poderão inserir-se em atividades curriculares de extensão, ACE, no turno diurno, caso tenham disponibilidade. Artigo 13. Cada estudante deverá cursar, no mínimo, dois projetos, um obrigatoriamente no seu curso de origem, sendo que o segundo, diverso do primeiro, poderá ser realizado em outro curso, desde que demonstrada a interface com os conhecimentos da sua área de atuação. Artigo 14. As ACEs terão sua carga horária registrada de acordo com o cálculo de base currículo de 18 semanas. Cálculo da base curricular de 18 semanas. Segundo o padrão dos demais componentes curriculares, ficando a cargo de cada curso, a organização da carga horária dos programas, bem como de cada uma das ações dos programas, organizando-se assim a carga horária total das ACEs ao longo do curso. Parágrafo único. Cada ACE poderá ter, no máximo, até 20% da sua carga horária total na modalidade à distância. Destaque, professor Amaury, parágrafo único do artigo 14. Professora Giana, também, parágrafo único do artigo 14. Artigo 15. Havendo excedente de carga horária cursada, esta poderá ser aproveitada como carga horária complementar, respeitada as normatizações de cada curso. Artigo 16. Os cursos que já iniciaram o processo de inserção das atividades de extensão como componente obrigatório do currículo, poderão validar as suas atividades de extensão como atividades curriculares de extensão, obedecendo as normas desta resolução. Artigo 17. Os cursos darão o prazo de dois anos, quatro semestres, para se adequarem ao estabelecido nesta resolução contados a partir de sua aprovação. Artigo 18. Os casos omissos deverão ser encaminhados à pró-reitoria de extensão e avaliados pelo comitê assessor de extensão ou por comissão por ele designada. Artigo 19. Esta resolução entregou nesta data revogada as disposições de contrário. Eu vou iniciar os destaques. Professora Marta, pelo que eu registrei no artigo 1º e 2º. Boa tarde. uma dúvida. Quando trata aqui no artigo 1º atividades de extensão como componente curricular obrigatório, ela não estaria indo de encontro à resolução 65-2014 que trata sobre a terminologia utilizada em ações de extensão? Boa tarde, professora Marta. Posso falar, não é? A ideia de colocar aqui atividades entendendo é uma compreensão do que significa a atividade na construção do conhecimento humano. Mas não há nenhum prejuízo a gente colocar ações de extensão. Não vejo nenhum prejuízo quanto a isso. Tanto que quando a gente foi passar pela assessoria jurídica, ela perguntou qual a diferença de alguns conceitos que estavam postos aqui que estavam um pouco diferentes da resolução 65. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. De programa, de projeto, de curso, de produto. Tinha alguns detalhes que são diferentes. Por quê? Porque dentro da nossa avaliação é diferente a gente fazer um curso de extensão livre e um curso de extensão dentro de um projeto de curso que a gente também já teve a oportunidade de discutir isso, que vai ser uma substituição de uma carga horária de disciplinas. Então, assim, a gente quer evitar ao máximo o esvaziamento curricular nesse sentido. a gente fez alguns ajustes, não mudou a concepção desses itens, mas a gente fez alguns ajustes pensando que a gente está falando de um projeto de curso, de um curso de extensão, de um projeto de extensão, que não são cursos livres que a gente oferta normalmente, mas que são cursos dentro de um projeto de curso. Então, que obedece a um perfil de egresso, que obedece... Enfim, há uma série de critérios que são necessários para a gente construir um projeto pedagógico. Então, nesse sentido que a gente colocou a terminologia de atividades, mas eu não vejo nenhum prejuízo de a gente colocar ações de extensão, desde que, na parte conceitual, quando a gente destrincha essas ações, a gente mantenha essa compreensão mais... Como é que eu posso dizer sólida do conceito do que é um curso de extensão, do que é um projeto, para a gente firmar alguns compromissos que foram, inclusive, preocupações do próprio comitê assessor ao longo das discussões. É isso. Eu estou em mãos com a resolução número 65 de 2014, professora Marta, e a expressão utilizada na resolução é atividades de extensão no âmbito da UFAO. Tanto no artigo 1º, quando se resolve estabelecer a atualização das diretrizes gerais que norteiam as atividades de extensão no âmbito da universidade, conforme definido nesta resolução, como no artigo 2º, as atividades de extensão, regercião na universidade pelas seguintes diretrizes e elenca as diretrizes. Enfim, é a expressão também usada nessa resolução. Pelo menos na primeira... No artigo 4 dessa resolução, trata ações. No artigo 4º. É. Ações de extensão, sim. Bem, ela usa... A própria resolução diz, estabelece a atualização das diretrizes gerais das atividades de extensão no âmbito da UFAO. Então, ora, ela utiliza... Quer dizer, no seu enunciado, todos os considerandos mencionam a expressão atividades no artigo 2º também, e, de fato, no capítulo 2, na sessão... No capítulo 2, fala de ações de extensão. De fato, existe essa... Vamos dizer, essa expressão é utilizada... Nela, as duas expressões são utilizadas, de fato. Professora Sandra Lira. Obrigada. Boa tarde. Na realidade, estava aqui com a professora Marta e até solicitei que ela fizesse alguns destaques, porque eu penso que a discussão é conceitual. O termo ações de extensão abrangendo toda a gama de áreas temáticas, linhas de extensão, diretrizes e tudo mais, isso foi uma construção histórica de 20 anos do Fórum Nacional de Extensão. E foi esse fórum que conseguiu inserir no Plano Nacional de Educação, aliás, nos dois planos, a questão da curricularização da extensão e o conceito de curricularização da extensão, ele vem ao encontro exatamente de uma maior flexibilização da formação dos profissionais pela universidade, tentando formatar melhor esse enunciado que está lá na Constituição de 88, da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, na realidade, quando a gente usa o termo ações de extensão, nós estamos nos remetendo a uma definição nacional que o Fórum sistematizou em um conjunto de documentos e nós estamos falando que nós vamos ter áreas temáticas, que nós vamos ter linhas de extensão, que nós vamos ter um conjunto de ações como programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, produção, publicação, e esse conceito que está na resolução da UFAL, na realidade, ele não é um conceito interno, ele é um conceito nacional, construído no Fórum, que conseguiu implementar, vamos dizer assim, dentro de uma das metas do PNE, a questão da curricularização, mas todo o debate nacional é para que a curricularização se torne uma abertura, uma flexibilidade. flexibilidade, então não é uma disciplina nova, não é uma carga horária nova, é perpassar o currículo com essas ações que vão se dar de forma muito flexível no âmbito de cada curso que vai analisar a sua formação e o seu perfil, vão analisar e vão buscar essa relação ensino, pesquisa e extensão, essa interação social, do conhecimento produzido e dessa interação social, para que esse sujeito que está em processo formativo, ele vivencie a sua realidade, ele interaja com a sua comunidade. Então, o objetivo que a gente precisa buscar hoje aqui nessa resolução é de uma maior flexibilização. Então, a gente tem várias observações que estão aí nos destaques nesse sentido. Não é uma nova disciplina, não é uma nova carga horária. e vai exigir dos cursos realmente soluções diferenciadas, criativas. Então, na primeira versão ainda desse debate, a ideia era fazer uma coisa mais enxuta e dizer a cada colegiado de curso, crie alternativas. Então, a gente está preocupado aqui com uma possibilidade de engessamento, porque aí a gente vai fugir do conceito nacional. Então, quando a gente fala vamos colocar o termo ações de extensão, a gente está se remetendo a um conceito. E esse conceito implica em flexibilidade. Não apenas a gente trocar o termo e ficar compatível com a resolução 65, mas que a gente tem em mente aqui que a gente precisa tornar essa resolução uma abertura para que cada curso trabalhe a flexibilidade. Obrigada. É nessa linha mesmo que o conceito de extensão foi trabalhado e essa proposta ao longo dos anos vem sendo construída. Bem, então, pelo que eu entendi, eu vou passar para a professora Joelma, é apenas a mudança da expressão ações em vez de atividades. Mas, assim, eu gostaria de ressaltar que na resolução também, a própria minuta e o enunciado da resolução do Conselho, ele, desde lá, já apresentava as duas expressões sem... em todas... Atravessa a resolução 65, as duas expressões. Mas, eu vou passar para a professora Joelma, e também na 59, eu uso a expressão atividades. Mas, eu vou me limitar a falar que, professora Sandra, eu tenho, enfim, um acúmulo sobre a formação, estudo sobre a formação profissional, sou membro da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, que é a ANFOP, estudei todo o acúmulo de todo, desde a década de 80, desse acúmulo da formação profissional no âmbito da educação, e aqui, no caso, na instituição de ensino superior, e entendo exatamente o que significa, por exemplo, a expressão flexibilização curricular, que tem a ver com uma expressão trazida dentro das teorias da educação de uma ideia de flexibilização produtiva que é muito séria e muito grave para os currículos. Então, a gente faz uma crítica muito séria a isso, porque a flexibilização curricular tem sido uma expressão muito bonitinha, muito bem acatada, mais ela incorre num risco que a gente teve essa preocupação de, por um lado, eu concordo com você, não engessar, mas, por outro lado, também garantir que 320 horas do nosso currículo, que é uma substituição de carga horária de disciplinas para componente curricular de extensão, não ficasse de uma forma, digamos assim, sem uma consistência teórica, porque, mesmo que sejam atividades de extensão, a gente está falando da formação dos nossos profissionais e não é uma carga horária pequena. Então, a gente teve essa preocupação de observar, e isso foi discutido muito, muito no Comitê Acessor de Extensão sobre esse engessamento. Então, a proposta final de redação da forma como está posta, ela foi uma proposta do próprio Comitê Acessor, que entendeu que é possível que cada um dos cursos, por exemplo, organizem os seus projetos, eventos, cursos de extensão, produtos, a partir daquilo que tem acúmulo, distribuam da forma como entenderem mais própria, propícia para a formação do curso, do próprio curso, ao longo de todo, dos semestres do curso, e com isso a gente possa materializar a extensão como uma parte firme desse tripé, e não algo que se torne muito vulnerável, digamos assim, pensando na garantia do conhecimento dentro da única, uma das poucas instituições sociais que permitem que as pessoas acessem o conhecimento científico. Uma das poucas instituições sociais, e aqui, no caso, as instituições públicas, no caso da nossa universidade. Então, eu optei por colocar atividades nesse momento no artigo primeiro, vocês podem observar que em seguida a gente coloca, enuncia as ações de extensão ao longo da resolução, deixa eu só abrir ela aqui, a gente enuncia como ações de extensão porque elas fazem parte de um programa e no artigo quinto a gente enuncia quais são essas ações, mas elas entendidas a ações de extensão não como ações livres, isoladas, mas dentro de um programa, articulados a um programa que está articulado a um perfil de egresso, a um perfil de formação, e que essas ações são entendidas como atividades, ou seja, atividade humana que ao agir sobre a realidade, essa ação incorre em uma transformação do próprio ser humano, então há concepção de atividade dentro dessa perspectiva. A professora Marta objetivamente propõe a substituição junto de atividades por ações, é isso. Eu consultei aqui a professora Joelma, ela disse que é possível, não tem problema algum, então, alguém quer defender que permaneça a expressão atividades? só um comentário, se houver a modificação no artigo primeiro, tem que haver também no capto da resolução, que é regulamento atividade de extensão, passaria a ser regulamento ações de extensão. Isso, aí a gente alteraria toda a substituição, onde houver atividade, a gente substituir por ações. Mas aí lá no parágrafo no artigo quarto, aí tem que continuar atividade, até porque aí tem uma nova denominação, que é a atividade curricular de extensão, que é o ACE. É uma expressão. Aí a gente já usa pautado e definido. Isso. É boa observação. A partir do quarto, o quarto, não sei se todo mundo está acompanhando. Então, a proposta, e aí eu queria escutar a professora Marta, fica troca por ações de extensão o enunciado da própria resolução, os considerandos que... Deixa eu ver aqui. E aí até o... Até o artigo quarto. Ok? podemos caminhar por aí. Os que concordam... Então, vamos ver aqui na tela, para a gente poder ver onde exatamente vão acontecer as mudanças. No enunciado, no enunciado da resolução. artigo artigo e segundo e, a partir do quarto, pela expressão, permanecem atividades. É isso? Sra. Joelma, Sra. Marta, ok? Alguém tem alguma discordância sobre essa mudança? mas no no artigo tem que ficar porque vem a definição e logo em seguida... É porque, assim, no meu entendimento, só no caput do artigo quarto ainda está essa... a expressão aqui atividade de extensão. É mais uma dúvida mesmo para... Tá, tá. Então está esclarecido. esclarecendo aqui a dúvida, o Sra. Joelma está colocando que essa expressão está no programa nacional da própria política nacional de extensão. Então, a gente que é o ACE, atividades curriculares de extensão. Então, o que eu estou defendendo? Que a gente mantenha a atividade curricular de extensão porque essa é uma denominação de um componente curricular que dentro desse componente curricular é parte de um programa de extensão e ele pode se expressar em diferentes ações de extensão. Então, o componente curricular ACE, ele pode ser um evento, ele pode ser um curso, ele pode ser um projeto, ele pode ser uma das ações de extensão. É específica dentro do currículo. essa é a ideia. Atividade curricular de extensão. Todo mundo está acompanhando, então, a gente mudaria o enunciado da resolução, o artigo primeiro, ações, segundo, ações, uma questão mais ampla, mas usaria a expressão mantém a partir do artigo 4º, como atividades curriculares de extensão, porque a expressão está no plano nacional e é o componente curricular. Podemos fazer a votação, todo mundo está de acordo com essa mudança, então, sem nenhuma inscrição ou já em regime de deliberação, essa alteração da expressão atividades para ações, no artigo primeiro, segundo e segundo, e no enunciado da própria resolução. Os que estão de acordo com essa mudança, por favor, se manifestem. muito obrigada, os contrários, abstenções? Obrigada. Uma abstenção. Obrigada. Eu registrei no parágrafo segundo do artigo terceiro quatro destaques. Germain, Luciano, Tonholo e Marta. Germain, por favor. Sim, boa tarde, mais uma vez. Eu queria informar que eu achei uma redação bastante includente, que ela fala aqui da carga horária semestral dos técnicos e dos docentes ou técnicos, mas, ao mesmo tempo, gerou uma dúvida, não sei se a senhora pró-reitora Joelma pode esclarecer que a carga horária semestral é docente, está caracterizada pelas disciplinas que são semestrais. agora técnico, eu não entendi bem, técnico teria carga horária semestral ou seria o caso de, por exemplo, usarmos carga horária semanal dos técnicos? Germain, boa a tua colocação. A gente fez essa discussão na Câmara e a gente entrou em acordo que nós faríamos uma instrução normativa específica junto com a PROGEP, a participação dos representantes técnicos daqui do conselho, exatamente para precisarmos dessas questões, mas, uma vez um técnico resolvendo ofertar um ACE, que é um componente curricular, ele vai ter que abrir um processo como um professor voluntário do curso e, portanto, ele vai estar habilitar e regido com a sua carga horária regida pelo semestre, foi nesse sentido, mas que já tem, já está incorporada essa sugestão e aí é boa até registrada de novo na ata que a gente vai precisar, mas podemos alterar a redação para, nessa carga horária semanal, como você está sugerindo, acho que não tem nenhum prejuízo nesse momento de a gente já incluir dessa maneira. Ok, então, feito o esclarecimento, é para o professor Luciano. É só uma questão de texto, eu sugeriria colocar, ao invés de haverá computação, haverá o registro ou haverá o computo na carga horária semestral, só um ajuste do texto, fica mais elegante. Professor Tonholo, é a mesma? Depois, professora Marta. Professora, a minha questão é um pouco diferente e tem a ver com o locus onde se dá, de origem da aprovação do programa de extensão, que é a unidade acadêmica e não o curso de graduação. E a gente entende que a obrigação é da unidade acadêmica ofertar os programas, pelo menos um programa, e não o curso. Até pelo fato de que, eventualmente, um programa pode contemplar vários cursos de graduação da unidade. E, da mesma forma, até pensando naquela questão que trata o artigo 4º, que é da interdisciplinaridade, quando você limita o curso, você limita os professores daquele curso, e, pensando em programa de extensão vinculado à unidade, e, eventualmente, com participação de docentes de outras unidades, a gente aumenta esse escopo da interdisciplinaridade que é tão desejado. Então, a ideia do artigo 3º, a redação, é que não seja cada curso ofertará, cada unidade acadêmica ofertará aos seus cursos, pelo menos... Então, professor Tuiolo, dialogando com essa questão, a gente pensou nisso, na unidade e tudo mais, mas são muitas dificuldades sintetizadas nessa elaboração de... Cada curso ofertará. Qual é a forma que a gente vai colocar... Inclusive, tem na própria resolução que a gente vai emitir uma instrução normativa explicando alguns desses detalhes que foram importantes no debate para a construção da resolução. O problema que a gente tentou resolver com cada curso ofertará é porque a gente está mexendo na carga horária do curso. Então, isso acarreta numa... Digamos assim, no enfrentamento de um problema que a gente tinha, que era que alguns professores faziam extensão sempre e outros não. E aí, na perspectiva de valorizar esses docentes que optam por fazer extensão, e aí tem alguns docentes que podem optar por fazer pesquisa, dar aula na pós, tem outro... Isso é uma coisa normal na universidade. Então, essa ideia de a gente fazer por unidade, e a gente pensou o seguinte, que a gente pode ofertar projetos interdisciplinares sem problema nenhum, só que aí, em última instância, isso vai acarretar na carga horária do próprio docente. E aí... Porque, lembrando, a carga horária vai ser substituída, a carga horária de ensino pela carga horária de extensão. Então, os cursos, as pessoas podem elaborar as suas propostas conjuntamente, e eu oferto esse projeto no meu curso e você oferta no seu. O mesmo projeto, a sua turma se matricula na sua turma, e a minha turma se matricula na minha turma. Isso para resolver um problema da própria carga horária dos docentes, porque ia terminar que ia voltar, a gente não ia enfrentar o problema de... Há alguns docentes fazendo extensão, e outros, não. Vou falar bem objetivamente, por exemplo, se a gente define que um curso de 3.200 horas, 320 horas são de extensão. E aí a gente retira aleatoriamente, de todas as disciplinas, reduz, digamos, de forma linear, 10% de todas as disciplinas. Só que aí, aqueles professores que iam fazer extensão, só ele ia fazer extensão. Então, isso seria uma forma de ainda manter o problema daqueles professores que sempre fizeram extensão e não tiveram essa carga horária valorizada. Então, a carga horária deve sair, por exemplo, das disciplinas dos professores que fazem a extensão, que ele pode combinar com outro professor em fazer esse projeto de forma interdisciplinar e juntos, porém, o impacto vai ser na carga horária dele, daquele professor. Nessa perspectiva que a gente colocou aqui do curso, porque ia ser um problema muito grande se a gente... Como é que a gente ia computar isso no sistema, no âmbito da oferta, ia ser um... Então, um programa pode ter participação em mais de um curso de graduação. Porque, da forma como está, ela está unívoca. Cada curso oferta para si próprio. É, mas... A gente pode alterar o texto nessa perspectiva, de fazer esse acréscimo de que a gente pode ofertar juntos, mas pode ser realizado de forma interdisciplinar. Mas aí, aqui é, no caso, para garantir que a carga horária seja computada para aquele docente. Essa é a perspectiva. Porque, se a gente botando no genérico, todo mundo faz e ninguém faz. Então, essa foi a preocupação da gente colocar aqui por curso. O que não impede que dois cursos, três cursos, se unam, façam o mesmo projeto, mas cada um vai registrar no seu curso. Essa é a compreensão desse elemento. Tanto que, lá depois, para a aprovação dos programas, um dos critérios é a interdisciplinaridade. E aí surge essa demanda. Então, a gente poderia ter esse programa guarda-chuva atendendo a vários cursos com projetos ou peculiaridades diferentes, mas dentro de uma conjuntura de programa maior. Pode. A unidade pode tomar decisão. Nós vamos fazer um grande programa com vários projetos de todos os cursos dessa unidade. não tem problema nenhum. Mas isso vai ser uma definição, inclusive, que vocês podem colocar nos projetos de curso, por escrito. Então, aí é que vem a dúvida. Porque, se a gente está falando de programa, tem que citar a unidade acadêmica. Você está falando de projeto é do curso. Acho que é por isso que pegou ali. Eu acho que cada curso deve ofertar, no mínimo, um projeto. Na verdade, veja só. Mas o programa é da unidade. O programa é do curso. Por quê? Qual é a compreensão? Que o programa tem... Se você ler aí a definição do que é um programa, ele tem... Ele é um conjunto de ações de longa duração. Então, a ideia de curricularizar o programa de extensão é pensando que ele é uma ação mais consistente nesse sentido. Então, você vê aí um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão que possuem caráter orgânico institucional, clareza de diretrizes, orientação para o objetivo comum. E tudo isso vai estar no PPC do curso. O curso tem que mostrar qual é a orientação em relação ao perfil do egresso desse programa. E aí, por exemplo, se o curso opta por fazer dois projetos, um evento e um produto. Esse curso, esses projetos, eles não vão estar soltos. Eles vão estar... orientados por um objetivo comum, que é o objetivo do programa. Então, diferentes professores de diferentes disciplinas que tenham diferentes ideias, se eles quiserem ofertar um ACE, um projeto, um produto, um programa, eles vão ter que fazer isso orientados pelo objetivo do programa, e não fazer algo solto. Essa é a ideia. Porque tem uma série de diretrizes que a gente cita aí no início da resolução, que orientam essa lei do PNE. Então, assim, não é qualquer projeto, não é qualquer evento que pode ser curricularizado. Tem critérios de temáticas e algumas diretrizes que têm que ser observadas. Então, isso tem que estar no programa, que é, como você está chamando, o guarda-chuva, e que vai orientar todas as ações que o curso, os cursos vão ofertar em relação às atividades curriculares de extensão. Acho que, já que vai fazer essa instrução normativa, a minha sugestão é que, na instrução, a gente deixe claro que é possível o compartilhamento de um programa por vários cursos de graduação. Isso atende... Imagine o campus de Arapiraca, por exemplo, que tem 13, 14 cursos de graduação, algo assim, 23, tem que fazer os 23 programas. Logicamente, eles vão ter alguns programas que são passíveis de interlaçar, a gente fica gerando um número desnecessário. Outra coisa, por exemplo, são as licenciaturas. Independente da área de formação, nós temos muito em comum, eu não vejo nenhum problema de a gente pensar em ter um programa de extensão vinculado às licenciaturas da UFAL. Para que ter uma específica para cada um, quando a gente pode ter um... Também tem outro aspecto. A instrução atende isso, se tiver essa possibilidade. Também tem um outro aspecto, que isso tem que estar no projeto de curso. Então, inevitavelmente, cada curso vai ter que escrever no seu PPC qual é o seu programa. Eu, lá na área da educação física, só a área da educação física é um mundo. Então, vai ter um programa com projetos, tanto da área da saúde como da área educacional. Então, cada área tem muitas, digamos assim, ramificações que a gente vai tentar unir por esses programas. Então, é nessa perspectiva. Mas está anotada aqui a questão dessa observação na instituição normativa. Ok. Mas, senhora Marta, com relação à terminologia, quando estamos aqui utilizando o programa de extensão, é que é na resolução, na 65 de 2014. Ele trata... A gente insiste nessa situação, porque não seria o programa de extensão, mas ações ou linhas de extensão. áreas temáticas ou linhas de extensão. Porque o programa, se a gente observar no artigo 4 dessa resolução, ele especifica o que é ação de extensão e o programa é uma das partes das ações. Talvez seja esse o entendimento, que pode até melhorar a questão da redação. ao invés de estar aqui colocado, tanto no artigo 2º como no artigo 3º, um programa de extensão seriam áreas temáticas e linhas de extensão. Os programas, sim, seriam criados a partir dessa integralização das áreas e das linhas de extensão. Professora Marta, isso não procede. Área é uma coisa e concepção de programa é outra. Você pode ter um programa em uma determinada área e em uma determinada linha. Mas está muito claro na política nacional de extensão, inclusive na resolução 65... No artigo 4, o 4º, Joema, se puder ler para que o pessoal... É isso. Mas isso está dentro da seção 1 das áreas temáticas e linhas de extensão. Na verdade, aqui a seção 2 é que é 12 programas. Você vai ler o artigo 6º. Por programas de extensão, entende-se o conjunto articulado de projetos. A seção 1. Então, a seção 1 são áreas temáticas, a seção 2 são programas. Então, os programas são um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão que possuem caráter orgânico, institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum. Que, nesse caso aqui, a gente está dizendo, no caso da curricularização, o objetivo comum é a formação, a específica na área, e o perfil do egresso. Sendo executado a médio e longo prazo, por isso que a gente optou por programas, médio e longo prazo, porque também tem, e acho que é importante colocar isso, uma questão da continuidade das ações de extensão. Então, é muito ruim quando a gente começa uma ação e interrompe rapidamente. Então, a comunidade sempre faz essa reclamação. Então, os programas... Por isso que a gente tem programas, os editais que a gente lança são programas de extensão, porque tem esse médio e longo prazo, permite, por um lado, que haja apropriação do conhecimento, no caso de um programa no processo de formação de profissionais, e, por outro, a consolidação de ações nas comunidades. Por isso que o programa, a gente optou por programa porque ele tem médio e longo prazo, e preferencialmente integrando as ações de ensino, de pesquisa e de ensino. Então, a gente tem que manter essa... essa conceituação. E ainda tem outro aspecto que eu acho que é importante colocar, que é a forma como está posta no PNE. Então, o PNE diz o seguinte, na meta 12.7, assegurar no mínimo 10% total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Aí, sim, entraria essa questão das áreas. Em que áreas esses programas e esses projetos seriam desenvolvidos? Aí, sim, a gente entraria na discussão das áreas temáticas, linhas de extensão, que isso tudo já está na instrução normativa, que a gente vai publicar em seguida. Joelma, só um minuto. Deixa eu só insistir um pouquinho, só para ver se a gente não consegue entender melhor a utilização do termo de programa de extensão. Na resolução... Bota aí, Sandra, por gentileza. Na resolução 65, no artigo 4, ele diz assim, as ações de extensão universitária do ponto de vista de sua sistematização em termos dos grandes focos de políticas sociais classificam-se em áreas temáticas e linhas de extensão, conforme a normatização do Fórum de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior do Brasil, ao qual o falso se filia. Artigo 5º. As ações de extensão são tipificadas em programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, produção e publicação. É que, assim, se a gente... Pelo menos é o nosso entendimento. Se a gente permanece aqui utilizando programa de extensão, limita. As áreas temáticas e as linhas de extensão é que vão definir o tipo de atividade de extensão que a unidade acadêmica ou o curso, ele deva optar. Pelo menos é o nosso entendimento. Acho que está tendo uma confusão de entendimento, porque a gente... Veja só, eu não precisava nem colocar isso na resolução. Mas a gente optou por referendar os tipos de atividades de extensão. Por isso que a gente entra. Artigo 4º, atividade de extensão. Aí o que é uma atividade de extensão? Aí, em seguida, vem o artigo 5º. O que é um programa de extensão? O artigo 6º, um projeto. O artigo 7º, um curso. O artigo 8º, um produto acadêmico. E o artigo 9º, um evento. A gente quis reafirmar essas conceituações na resolução. E aí, em seguida... Porque, por exemplo, um evento pode ter um tema. Um curso pode ter um tema. Pode ser de uma determinada área temática. Um projeto pode ter uma determinada área temática. São tipos de ações de extensão. E o programa também é um tipo de ação de extensão, só que é de grande, de longa duração. Que articula projetos e outras ações de extensão. Então, essa é a conceituação. Então, essa primeira parte da resolução, ela é uma parte que tem como objetivo balizar a conceituação de extensão. E aí, em seguida, aí sim, cada curso vai definir quais são as áreas temáticas. Só que aí, ela observando... Aí, no artigo 10º, a lei do PNE, a política nacional de extensão, do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, e a nossa resolução 65, quanto as áreas temáticas prioritárias. Então, as áreas temáticas vão ser definidas pelos cursos. Se a gente botar aqui, é o contrário que vai engessar. Se a gente for listar aqui todas as áreas... Todas as áreas temáticas aqui. Aí, a nossa perspectiva foi colocar na... Estação Normativa, quais são essas áreas de interesse prioritário que o PNE indica. Porque tem, na própria abertura da lei do PNE, as diretrizes para isso. Na própria Política Nacional de Extensão, tem todas as áreas temáticas. E aí, inclusive, na nossa resolução também, tem indicações de áreas temáticas prioritárias. E a gente vai colocar isso na Instação Normativa para não ficar aqui, enfim, no meio da resolução. Mas aqui, essa parte, eu queria esclarecer, que é destinada a mostrar quais são os tipos de ação, ações de extensão. E conceituar isso. Essa foi a perspectiva de colocar isso aí. Está bom? Desculpa, desculpa. Tá. Até para, enfim, entender melhor, porque eu não... Pelo que eu percebi da leitura aqui que a Marta nos trouxe, o programa de extensão estaria no mesmo nível, isso de cursos, de produto acadêmico, enfim. Que aqui está colocado, o artigo 5º, como conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão. Que era, inclusive, a leitura que eu tinha antes. Eu imaginava que era exatamente assim. Mas o que ela está nos trazendo, pelo que eu entendi, é que não. Que, na verdade, o programa de extensão não seria ele, o termo, o programa de extensão, esse conjunto articulado de projetos e outras ações. Que, na verdade, seria... Por isso que ela está sugerindo a substituição. Não é? Por áreas e linhas, enfim. Então, eu acho que a gente precisaria ver esse documento primeiro, se há um equívoco lá. que documento é esse que ela está nos trazendo, e se há um equívoco no que o documento nos traz. Porque há claramente uma divergência importante aqui. O secretário abriu aí a resolução 65-2014. Não é possível substituir programa de extensão por áreas. Isso é muito claro. São tipos de ações de extensão. As áreas, elas vão ser um desdobramento. Eu posso fazer um programa de extensão em uma determinada área. E aí, aqui é o momento de definir os tipos. As áreas são temas que a gente vai desenvolver. Um projeto num determinado tema. Eu não posso aqui colocar, incorrer num erro teórico, porque... Inclusive, o Romulo vai abrir aí. A gente está falando da sessão 2 dos programas. Inclusive, esse conceito que você leu, professora Terezinha, é o próprio artigo 6º da Resolução 65-2014, que estabelece as diretrizes gerais da atividade de extensão no âmbito da UFAO. Então, a gente não ia colocar uma coisa aqui. O artigo... O capítulo 2, porque aí já começa, da sessão 1 das áreas temáticas e linhas de extensão. E vocês observam que, na própria Resolução 65, eles não optaram por colocar aqui todas as áreas temáticas e todas as linhas de extensão. Isso. Aí. O capítulo 2 é a sistematização das ações de extensão. Elas, do ponto de vista de sua sistematização, em termos dos grandes focos de políticas sociais, aí, em termos do foco das políticas sociais, classificam-se em áreas temáticas e linhas de extensão. Conforme o UFAO ProEx. O artigo 5º são as ações de extensão são tipificadas em programa, projetos, cursos, eventos, prestação de serviço, produção e publicação. Então, aqui, nesse momento da resolução, a gente está buscando conceituar os tipos de ações de extensão, que está aí no artigo 5º. E aí, quando você entra na sessão 2 dos programas, é o artigo 6º, o programa de extensão está aí conceituado, conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, que possuem caráter orgânico e institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo, preferencialmente integrando as ações de pesquisa e de ensino. Então, inclusive, na própria lei do PNE, que eu acabei de ler também, os 10% da extensão, eles são, prioritariamente, têm que ser desenvolvidos em programas e projetos. Por isso que aqui a gente está ressaltando a conceituação dos tipos de ações de extensão, nesse momento, na resolução, no início da resolução, para balizar quais são as ações de extensão que nós vamos trazer para dentro do currículo. Então, é nessa perspectiva. Sra. Sandra Lira. Esse debate conceitual é muito interessante. Eu me lembro até de alguns debates no ForProEx, que a gente teve alguns eventos aqui, e alguns mais experientes diziam que a gente estava correndo um altíssimo risco com a curricularização, porque o currículo sempre é pensado como uma grade, e o grande risco de aprisionar a extensão dentro de uma grade. E eu acho que a gente deve ter muito isso em mente, o risco que nós estamos colocando. Então, conceitualmente, a área temática e a linha de extensão é um conceito mais macro do que cada uma das tipificações das ações, que, como a professora Jaelma disse, nem precisava colocar na resolução essa minuta que a gente está colocando agora, porque ela já está estabelecida na 65. Mas fica, vamos dizer assim, mais didático trazê-lo de volta. Então, o que o curso precisa definir? O que o curso precisa definir? Ele precisa definir em quais áreas, ou qual, ou quais áreas e linhas ele vai articular as suas ações de extensão. O programa é supernecessário. Ele é supernecessário até porque o Estatuto da UFAL diz que cada unidade acadêmica, como requisito para ser unidade acadêmica, tem que ter um programa de extensão institucionalizado. Portanto, todas as unidades acadêmicas da UFAL têm pelo menos um programa de extensão institucionalizado. E, obviamente, com essa resolução aqui, nós vamos, de certa maneira, registrar de uma maneira melhor aquilo que já está sendo feito e vamos ampliar. Então, na realidade, nós não vamos mexer na carga horária. Não é necessário aumentar a carga horária do curso, não pela curricularização. Se numa reforma curricular for ampliar, ou mexer numa disciplina por isso ou por aquilo, por outros motivos. Não este. E a extensão, ela entra como um processo formativo articulador da relação ensino-pesquisa-extensão. Relação-teoria-prática. Que deve ser perseguida em todos os cursos. Então, nós não vamos tirar uma carga horária e colocar outra. Até porque o professor, que já, vamos dizer assim, é o extensionista por vocação, ele vai continuar fazendo as suas atividades, o que nós vamos fazer é um registro, vamos dizer assim, mais adequado disso. Então, quando a gente está propondo aqui, poderia até sugerir em termos de texto, para esse artigo terceiro, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação deverão prever, pelo menos, uma área temática e uma linha de extensão para organizar as ações de extensão universitária, podendo articular vários componentes curriculares e ou disciplinas para a sua execução. Ou seja, eu posso pegar um semestre do curso e articular várias disciplinas do semestre do curso para que a relação teoria-prática seja articulada na dimensão da extensão no processo formativo. Vai alterar a carga horária da disciplina? Não. Mas nós vamos articular o processo formativo dentro da dimensão e extensão, computando-se, tanto na parte fixa como na parte flexível ou complementar do currículo, porque a gente tem resoluções que usam as duas terminologias, e suas cargas horárias serão computadas para a integralização do curso. E, fundamental, o que está faltando aí no nosso texto, os colegiados dos cursos de graduação regulamentarão as diversas formas de articulação, ensino, pesquisa e extensão na organização curricular em função de suas especificidades acadêmicas, porque, senão, a lista realmente vai virar a página e vai sempre faltar alguma, porque existem especificidades e propostas novas que podem surgir e que a gente tem que ter uma formulação que seja ampla o suficiente para que essas coisas aconteçam e não precise toda vez a gente vir aqui, mudar um artigozinho aqui da resolução para colocar mais uma letra, uma linha, porque a gente poderia ter colocado antes. Então, a gente tem que ter esse espaço e pensar que não vamos aprisionar a extensão em uma grade curricular. Eu tenho aqui o texto, posso até... É isso que eu ia pedir o texto, porque você encaminha aqui para a mesa para a gente poder ter uma noção na tela. Por favor, professora Rosa Prestes. Boa tarde. A despeito da contribuição que a representação do CEDU, através da professora Marta, e das contribuições da professora Sandra Lira, eu gostaria de ponderar... Sandra, aqui, estou falando, aqui, Sandra, em frente. Eu gostaria de fazer uma espécie de apelo, considerando o histórico dessa discussão que está em pauta. Talvez alguém que esteja ouvindo agora possa estar pensando que a gente está começando a discutir, mas a gente não está na mesa com o documento preliminar que está começando. A gente está com o documento na mesa, que é o resultado de muitas pactuações, e que não foram pactuações fáceis de se fazer. Foram necessárias, mas que não foram. E, desde o início, pelo menos quem está acompanhando, viu que sempre, desde o primeiro documento que foi lançado, essas explicações das definições, da amplitude, estavam muito claras. Então, eu penso que... Eu não estou nem avaliando, nem fazendo um julgamento da pertinência ou não das questões que estão sendo levantadas. O que eu estou preocupada é que esse documento e essas definições que estão na resolução já passaram por diversas análises de diversas pessoas, docentes, técnicos. Então, eu gostaria só de ponderar isso, porque eu acho que a gente está em um processo que o tempo todo foi dito que é uma experiência, que é uma experiência desafiadora. Então, na verdade, eu gostaria de ressaltar, eu não estou tirando o direito das colegas proporem. O que eu estou refletindo é a necessidade desse Conselho apoiar esta redação que está posta, que não é uma redação da gestão, é uma redação das articulações que foram feitas no âmbito do Comitê de Extensão, com representação de todas as unidades, para que a gente possa, de fato, ter esse documento aprovado hoje, possa experimentá-lo, me parece que, desde o início, o espírito é esse, e a gente possa, sim, modificá-lo, à medida que todas as unidades acadêmicas, professor Tonholo, todos os cursos, possam exercitar isso. Então, a minha fala é nesse sentido. É claro que não só vocês, mas qualquer um de nós, tem direito, a qualquer momento, de propor. Mas o que eu gostaria de colocar é que eu acho que, a essas alturas, o nosso espírito deve ser de fazer o documento, aprovar o documento, para que ele seja uma referência, porque a gente não tem essa referência legal hoje, e ele possa servir de parâmetro para que todas as unidades que já esboçaram os seus programas, no âmbito dos cursos, possam ter essa referência aprovada, e a gente possa experimentar. Afinal de contas, 2018.1 estará aí no dia 18 de junho. E esse é o nosso prazo institucional. Então, eu gostaria de colocar isso na medida em que não me parece esse o momento de a gente levantar algumas das questões que estão em mesa. Eu acho que o momento é de a gente poder melhorar a redação dentro da proposta que foi pactuada nesses vários âmbitos, e aí sim a gente poder hoje ter essa resolução aprovada. Não gostaria de terminar sem ressaltar aqui. Não estou questionando o direito das colegas levantarem essas questões, mas eu estou apelando para que a gente possa fazer esse debate nesse espírito de reforçar um documento que já foi pactuado, não só aqui no Conselho, mas nas suas instâncias, na Proreitoria e nas unidades acadêmicas. Obrigada. Obrigada, professora Rosa. Eu gostaria, inclusive, de destacar que já foi mencionado aqui no início que toda a formulação dessa minuta foi construída com o Comitê Assessor de Extensão, passou... Quer dizer, veio, eu lembro muito bem, como diretora da unidade acadêmica, a insistência tanto do professor Eduardo como do professor, principalmente, do professor Roberto, lá na extensão, sobre a necessidade de aprovarmos a curricularização, enfim, colocava que a gente estava atrasado e penso que a gente precisa caminhar nesse sentido. Então, reforçar que realmente foi uma construção coletiva que passou por diversas instâncias de debate, inclusive duas câmaras acadêmicas, no dia 25 do 9 e 23 do 10. Enfim, então, com esse espírito, mas também é óbvio, professora Marta e professora Sandra, que aqui ainda é a última, vamos dizer, a última instância de a gente debater os possíveis consensos, de formar alguns consensos e problematizar. Me parece que chegamos a um consenso após essa problematização, antes de passar para o professor Sérgio. Eu vou, só para a gente fechar aqui com a professora Joelma, o que foi consensuado. E aí, por favor, professora Joelma. Então, a ideia do artigo 3º é enquanto componente curricular. Então, a oferta do componente curricular. o que seja um programa de extensão. Enfim, que esse componente curricular esteja ligado a um programa de extensão, se materialize como um programa de extensão e as suas respectivas atividades. Por isso que a gente está propondo que essa questão das áreas temáticas entre no artigo 10º. artigo 10º. Você pode descer aí, Rômulo. Artigo 10º. Nesse item, no item 2, observar que nesse item é onde a gente coloca as diretrizes para as áreas. observar a lei do PNE e a Política Nacional de Extensão do FORPROEX quanto a proposição de atividades em torno das áreas de grande pertinência social, bem como os princípios gerais da extensão na UFAO, conforme definido pela Resolução 65-2014. Então, só para dar um exemplo, aí a gente pensou em incluir essa sugestão da professora Sandra nesse item, complementando áreas de grande pertinência social, definindo uma área temática, uma linha de extensão e uma área temática. Como está lá em cima? Você é só copiar e colar, Rômulo. A linha de extensão. Uma área temática para articular e uma área temática definindo uma linha de extensão e uma área temática considerando os princípios gerais da extensão na UFAO. E aí, se a gente for lá olhar os princípios... Cadê aqui? Os princípios... É o capítulo 1 da nossa Resolução 65. Então, a gente vai definir essas linhas de extensão. É a área temática considerando a lei do PNE e toda a Política Nacional de Extensão, que define mais de 40 linhas. E aqui, nas nossas diretrizes, na segunda página, nas nossas diretrizes, a gente pode observar critérios para a gente trabalhar dentro dessas áreas. Então, digamos que a gente trabalhe com a área da saúde, e dentro da área da saúde, com uma determinada linha, e aí observar essas diretrizes da nossa Resolução 65, que é o desenvolvimento da ciência, da arte e da tecnologia, deve alicerçar-se nas prioridades do local, da região, do país. Então, cada área vai ser desenvolvida considerando essas diretrizes que estão postas aí na nossa Resolução 65. Então, essa é a ideia para a gente incorporar essa proposta de definição dos cursos por alguma área e linhas temáticas. Pode ser assim, Sandro? Alô. A proposição pode, obviamente, ir para outro local, não seria problema. Mas ali, a gente, no texto, se o Romulo permitir, por favor, no texto, a gente está apontando duas questões. Quer dizer, as áreas e as linhas vão organizar as ações, então, os programas vão surgir dentro dessas áreas e linhas prioritárias definidas pelo projeto pedagógico do curso, porque os programas, mesmo que a gente dê a ele esse caráter mais orgânico, eles podem ter uma duração maior ou menor. Por exemplo, lá no Centro de Educação, a gente teve um programa que durou 20 anos, mas outros programas duram menos. Então, isso vai variar muito com a natureza do que você está desenvolvendo. E ali, quando a gente diz que ele vai ser um processo de articulação, é importante aquela fala ali, que vai articular os vários componentes curriculares e ou disciplinas para a sua execução. Porque é quando a gente realmente está colocando que a gente não vai acrescentar mais carga horária, mas que a gente vai trabalhar disciplinas, que a gente vai trabalhar componentes curriculares, que a gente vai trabalhar questões fundamentais da formação, focando áreas e linhas, e articulando, quer dizer, o processo da extensão como realmente essa articulação ensina o pesquisa e extensão na formação do estudante. E aí você tanto pode computar isso na parte fixa do curso como na parte complementar, porque aí cada curso vai ver como ele vai integralizar. Então, a gente tem que dar essa autonomia ao colegiado de curso, porque os desenhos podem ser múltiplos, e a gente não tem como prever de antemão quais são as possibilidades. Então, a gente tem que dizer os princípios gerais. Então, não é uma coisa aleatória. Eu tenho uma área nacional, eu tenho uma linha, e eu vou articular os programas, os projetos, os eventos, as atividades, tudo que eu puder organizar de ação por dentro do que o curso já está desenvolvendo. Então, na realidade, é um grande desafio metodológico de um novo fazer. Porque extensão não é estágio. Extensão não é estágio. Então, eu vou ter o estágio, e eu vou ter a prática de extensão por dentro do curso. Então, é um grande desafio realmente metodológico, mas a gente precisa deixar isso explícito para que as pessoas não saiam daqui ou lendo lá a resolução sem ter feito esse debate de uma maneira mais aprofundada. Imagine que agora, na reforma do projeto pedagógico do curso, eu tenho que incluir mais tantas horas para a extensão. E não é esse o objetivo do debate nacional que vem sendo trazido. Então, acho que a gente também tem que explicitar melhor. essa questão. Então, ali, a formulação pode entrar mais adiante, não tem problema de onde ela entra, mas que a gente deixe isso explícito e que aquele parágrafo único, a gente insira ele em algum momento para dizer que o colegiado vai dar esse formato final. E que esse formato final, ele vai ser, vamos dizer assim, você pode ter experiências novas de um ano para o outro. porque os professores podem propor novos projetos, novas coisas, mas isso está dentro da nossa área temática, isso está dentro da nossa linha prioritária, isso está no foco da nossa formação, daquilo que a gente quer desenvolver, que eu acho que é importante essa preocupação de não deixar qualquer coisa ser chamada de extensão. Isso é importante. mas o que vai dar esse conceitual é a gente definir no curso a área, a linha ou as linhas e, com isso, a gente vai direcionando e, ao mesmo tempo, as ações podem ser múltiplas. É isso. Professora Sandra, eu estou entendendo que a resolução tem essa compreensão. Em primeiro lugar, no artigo 3º, nós garantimos que esse programa de extensão tenha consonância com os demais componentes curriculares, que é isso que você está falando, é a articulação com as disciplinas e outros componentes curriculares, e seja considerado o perfil do egresso e os objetivos sociais da universidade pública. Essa é a primeira observação que eu acho que já contempla isso que você está sugerindo. A segunda, que já contempla é que, na hora de a gente propor o programa, aí no artigo 10º, a gente coloca tanto o item 2, que eu já li aqui, mas o item 3, apresentar emenda, objetivo, metodologia, carga horária, tudo isso com que se pretende trabalhar e forma de acompanhamento e avaliação do programa articulados ao respectivo projeto pedagógico de curso, relacionando-os com o objetivo do curso e perfil do egresso, ou seja, como você bem disse, a gente não pode, não é qualquer coisa que a gente vai propor, tem que estar articulado ao programa, ao objetivo do curso e ao perfil do egresso. também demonstrar seu caráter interdisciplinar e potencial interprofissional. Enfim, os cursos têm essa liberdade de organizar, com esses parâmetros, as suas ações de extensão e o componente curricular, atividade curricular de extensão, porque não é possível matricular um aluno em uma área temática. Por isso que a gente optou, por no início, colocar os programas de extensão e, em seguida, nominar esse componente curricular como uma ACE. Então, a gente vai matricular o aluno em uma ACE que, inclusive, é interdisciplinar. Se quer interdisciplinar e não, se limita a uma única área ou alguma única linha. Então, essa é a perspectiva que eu penso que já está contemplado. Além disso, a gente também coloca que, já no início da resolução, que aí, se a gente entrar no acordo, a gente pode incluir aqui no artigo 2º, que os cursos devem creditar o equivalente a 10% da carga horária total do respectivo curso em programa ou programas de extensão através das suas respectivas atividades extensionistas definidas para o cumprimento dessa finalidade. Então, se for o caso, a gente pode acrescentar aí nessa parte que essa carga horária não implica num aumento de 10%. Não sei se é necessário, mas aqui está bem claro que são 10% da carga horária total do curso. Enfim. Mas eu acho que... Professora Joelma. Já está dito. Vamos... Tem uma pessoa escrita. É um esclarecimento na fala, porque aí tocou num ponto neurálgico. Professor Sérgio. Por favor, conselheiro Sérgio. Acho que é o mesmo ponto, Sandra. Na verdade, eu estava incomodado aqui com algumas questões e acho que a Sandra traz bem o debate. É verdade que essa discussão é uma discussão antiga, a discussão... E foi uma discussão muito difícil, por conta da resistência de diferentes unidades, e eu acompanhei um pouco o trabalho do Zé, do Zé Roberto. Enfim. Essa discussão toda que ele vinha fazendo e as questões que ele levantava em relação à grande visão distorcida que se tinha de que a curricularização significava exatamente isso para o senhor. O senhor está repetindo aí, que é a substituição de carga horária por projetos, por carga horária de projetos de extensão. A concepção, desde o início, não era essa. E quando a senhora fala matricular aluno em CE, que deve ser curso de extensão, aí chega a me dar um arrepio. Não é essa ideia, esse hermetismo aí, essa coisa... Esse engessamento, como colocou a professora Sandra, que era a concepção que estava proposta dentro da ideia de curricularização. Não era essa a ideia. É verdade que tem um tempo, é verdade que tem prazos, mas, professora, num tempo, quando um tempo se torna muito longo e quando as direções da discussão mudam, muda-se também a concepção. Pelo que eu estou entendendo das falas da própria professora Jorrelma, está muito forte esta ideia, e isso vai ser entendido lá na ponta, era essa a preocupação que a Sandra estava colocando, vai ser entendido lá na ponta, que é mera substituição, que parte da carga horária do meu curso tem que ser projeto de extensão. eu lembro da fala do Zé, o Zé dizia, olha, rapaz, essa questão, o Zé até brincava com isso, essa é uma questão tão simples, tão simples, que absolutamente qualquer disciplina, qualquer professor, com o mínimo de criatividade, consegue criar uma ação dentro da sua disciplina e levá-la para a rua, sem necessariamente precisar alterar a carga horária, não é alteração de carga horária, mas é dar à sua disciplina um caráter mais, digamos assim, mais de intervenção na sociedade e efetivar, de fato, essa tria de que só existe no papel do ensino, pesquisa e extensão. Na medida que a extensão não tem o reconhecimento, o grande objetivo dessa curricularização é reconhecer a extensão, de fato, como ação acadêmica, como está lá no estatuto, como está lá nos princípios, é efetivar esse reconhecimento e não substituição. Professora Sandra Lira, vamos obedecer os três minutos e tem mais duas pessoas inscritas. Veja, esse debate realmente de todos os fóruns de extensão, quando esse tema vem à tona, essa polêmica retoma. Nós temos na UFAL uma experiência sólida. Nós temos uma resolução que foi construída em 1991, foi alterada em 1995 e até hoje ela é válida e ela é utilizada, que é a resolução da parte flexível do nosso curso, muito anterior às diretrizes curriculares nacionais que instituíram as partes complementares e que a gente continua utilizando. E nós não fazemos matrícula do nosso aluno em parte flexível, mas o nosso aluno vai integralizando a carga horária, trazendo para o colegiado de curso e o colegiado de curso normatiza aquilo que ele compreende que é pertinente à parte flexível do curso. Nós não precisamos engessar a extensão e transformar isso em uma matrícula. Porque se a gente fizer matrícula, vai virar disciplina. E aí, ao invés de ser uma resolução de curricularização da extensão, vai ser uma resolução de disciplinarização da extensão. Não precisamos fazer isso. Nós já temos, inclusive, os instrumentos técnicos de fazer o registro. Então, é fundamental que a gente aprofunde esse debate. A gente não pode levar essa resolução por esse caminho, porque vai ser um caminho de engessamento. Aí vai virar mais uma disciplina, aí vai ter uma briguinha lá de carga horária, essa carga horária puxa para lá, essa carga horária puxa para cá. E, no entanto, nós temos, dentro do nosso módulo do CIGA, o único que está funcionando legalzinho é o da extensão, onde a gente lá registra as atividades, desde uma atividade mais simples a de um programa mais complexo. E a gente consegue ter o registro. Então, a UFAL tem o registro das suas atividades de extensão, ela certifica os seus professores, ela certifica os seus estudantes. Nós temos um registro de parte flexível já normatizado. Não vamos por esse caminho de uma oferta acadêmica com matrícula, porque aí engessou, minha gente. Engessou mesmo. E eu acho que essa é uma reflexão necessária aqui nesse Consune, para a gente não ir no caminho de uma coisa que daqui a algum tempo os cursos chegarão e vão dizer assim, eu não tenho professor para fazer oferta da disciplina extensão. Vai contratar professor para fazer oferta da disciplina extensão? Vai cair nesse debate. E não é por aí que a gente quer caminhar. Eu penso que a gente está voltando e distorcendo o que está posto aqui na proposta, que foi construída, inclusive, com o fórum, com a participação, com os coordenadores de extensão, em longas reuniões, nas câmaras acadêmicas. E em nenhum momento está aqui propondo a extensão como uma coisa apartada do ensino e da pesquisa. Mas a proposta é tornar a extensão uma prática em todos os cursos. A gente sabe que vários cursos já existem, várias unidades já têm seus programas, mas é a obrigatoriedade, sim, do componente da extensão junto ao ensino e à pesquisa. Então, de fato, é a obrigatoriedade que a gente está pondo aqui, mas com toda... colocando a potencialidade já existente. Nada de, vamos dizer, de novo está sendo mais regulamentado a partir de agora. Eu tenho algumas pessoas inscritas, eu não vou passar agora para você, professora Joelma, a professora Silvana também está inscrita, e depois a professora Sandra e Suzana. eu gostaria de participar desse debate e aí chamar a atenção para as duas palavras citadas, engessar e flexibilizar. penso que a gente começou a pensar, a discutir essa minuta de resolução dizendo que tem a ver com concepções postas. E aí eu acredito que sim. Eu penso que a gente fala muito na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E parece que é algo que é fácil, que é simples, é muito falada e pouco fácil de ser efetivada. Eu penso que a indissociabilidade só é possível se a gente entende o componente específico, a particularidade que tem pesquisa, ensino e extensão. E se tem uma coisa que sempre me fez tremer, é pensar que uma aula de campo pode ser vista como extensão. se pensar em outro formato é flexibilizar ou engessar, eu penso que se a gente não pensar na particularidade do que é a extensão, qual é a possibilidade dessa fronteira entre extensão e ensino e pesquisa, ela só se define se a gente entender o que é a extensão. A extensão significa que tem um outro sujeito envolvido que é a sociedade. A atividade de ensino basicamente pode trazer esse componente. Tem uma disciplina que é movimento social e no serviço social e alguém falar do professor Nascimento que fazia o estudo que levava os movimentos. mas estudar os movimentos sociais não só significa a gente ir conhecer a liderança do MST, significa também que eu tenho que estudar os movimentos que estão forjados no século XIX, que é quando se inicia o movimento dos trabalhadores. Então, a gente precisa deixar bem claro o que é o movimento, o que é a extensão. E, nesse sentido, eu acho que a minuta é uma minuta difícil de ser construída e que chegamos a um bom termo. Chegamos a um bom termo. Como a gente vai experimentar isso, a gente vai trazer todas as dificuldades. Mas, aí, eu penso que a minuta promove a possibilidade de não ser algo apartado, como é hoje. E aqueles professores que se dedicam intensivamente à extensão sabem que, às vezes, viram aqueles professores que fazem extensão. penso que isso não vai mudar do dia para a noite, mas eu acho que a minuta é esse caminho sem pensar que é uma ação integral de lua o que é específico de ensino, o que é específico de pesquisa, o que é específico de extensão. Penso que está bem contemplado esses conceitos aí, essa concepção, e, realmente, ela se contrapõe a aligeiramento da formação acadêmica. Obrigada, professora Silvana. Eu vou prorrogar o tempo, vou solicitar aos conselheiros que votem pela prorrogação do tempo, porque já estamos próximos às 17h30, que a gente prorroque para as 18h30. então, na realidade, vamos tentar esgotar pelo menos esse ponto hoje da curricularização da extensão. Aqueles que concordam com essa prorrogação, por favor, se manifestem. Obrigada. Os contrários. Um, dois, três. Abstenções? Duas abstenções. Muito obrigada. Está prorrogada essa sessão. Professora Sandra Regina. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas pós-férias. Todo mundo com a aparência feliz, descansada, para aqueles que tiraram férias. Bom, é importante lembrar que quem acompanhou o debate colocado primeiro nos fóruns e nos comitês, porque cada unidade tem uma representação. Eu, então, entendo que cabe a representação da unidade fazer o repasse, chamar audiências públicas na unidade para debater antes, para que o grau para quando chegar, pelo menos é essa trajetória que a gente entende, para chegar minimamente com o grau de amadurecimento. Então, a primeira questão é o papel dos representantes nas unidades para fazer essa discussão e a socialização e privilegiar o espaço da Câmara, que é aberto, de modo que acontece o debate. Então, eu queria chamar a atenção sobre isso. Também chamar a atenção que a experiência foi dialogada a partir do desafio que todas as universidades brasileiras têm de objetivar, ou seja, da materialidade a algo que é difícil, não é fácil. Primeiro, todas as universidades estão nesse movimento, nesse caminho de encontrar uma possibilidade, e é ideal ou não, é possível sair do campo do abstrato, do idealismo e tentar objetivar. Então, dizer que nós, com a Universidade Federal de Alagoas e também as outras, já temos uma imposição dos órgãos de controle para objetivar e não ficar apenas no abstrato, no idealismo. Isso é uma questão a colocar. Então, é dizer que as experiências como um todo, a nossa experiência está próxima às outras universidades, eu acho que é bom. A Universidade Federal de Alagoas se coloca no cenário nem menor e nem maior do que as outras universidades, mas sim no cenário e no debate nacional. No debate nacional, as experiências estão por esse caminho, é importante ser dito. Bom, a perspectiva de engessamento vai depender da perspectiva filosófica e prática, teórica, prática, que cada curso vai atender. Eu posso ter um tratado dizendo que vai ser interdisciplinar, que vai ser isso, que vai ser aquilo, e, no real, não acontecer. Vai depender da capacidade do sujeito de colocar em movimento. Então, a resolução é muito clara acerca do que ela se propõe. Ela é clara. Primeiro, autonomia dos colegiados, liberdade dos colegiados para pensar, se desenhar estruturas de maneira orgânica e preservando as identidades dos seus cursos para que se pense em um desenho possível. Claro. e lembrando, pessoal, que trata de componente curricular. Não se fala em disciplina, porque o TCC é um componente curricular, o estágio é um componente curricular e preciso, sim, ter registro, como nós, enquanto instituição, vamos nos colocar, ter o registro. Então, quando se registra, documenta no sistema acadêmico, hoje é o CIEB, é futuramente o CIGAR, que temos curricularização, é para que fique claro para a sociedade e para a universidade, se tenha registro desse componente curricular como componente importante. E um outro aspecto a chamar a atenção é a ideia do reconhecimento. Primeiro, é colocar a extensão com status, sim, de um componente curricular importante, sim, e que deve ter o seu registro documental, sim, com a possibilidade de se desenhar as estruturas. E garantir nada mais, primeiro, dar o status necessário que a extensão merece na condição de direito. É o direito de todo estudante da universidade ter o seu, ter um programa, um projeto documentado, registrado, enquanto componente curricular, que garanta a integralidade do conhecimento, a integração, a apropriação, essa relação com a comunidade, que isso não pode perder de referência, mas não esvaziada também de fundamentos, de uma perspectiva teórica, prática e também conceitual. É isso. Obrigada. Obrigada, professora Sandra. Está inscrito o professor Marcelo, professora Suzana, professora da nutrição, professora Terezinha, na intervenção, professora Vieira, na intervenção do Marcelo, eu vou encerrar as inscrições sobre esse ponto para a gente já ir para os encaminhamentos. Antes de passar para o professor, para o conselheiro Marcelo, eu vou passar para a professora Joelma, tem quatro pessoas agora. Pode ser? É melhor. Marcelo, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o Marcelo, do Campos do Sertão. Eu gostaria de ler aqui a meta 12.7 do PNE, que é a meta que trata dos créditos curriculares para a extensão universitária. Essa é a palavra. Créditos curriculares para a extensão universitária. Então, vejam bem. Asegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária. Então, como é que eu entendo isso? A universidade, ela deve ampliar a carga horária dos projetos e programas de extensão já existentes. Eu vejo dessa forma. Os programas já existentes precisam agora satisfazer 10% da carga horária total dos cursos. Eu vejo dessa forma. Eu acho que isso não está relacionado à curricularização da extensão, como está sendo apresentado. Eu não estou vendo ligação entre a ampliação dos programas de extensão. Não estou vendo ligação dessa ampliação com a curricularização, com a transformação da extensão em uma disciplina. Eu não consigo ver relação entre isso, não. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Mais uma vez. Boa tarde. Começar recuperando uma reflexão que fizemos. Fizemos tanta reflexão e achávamos que era desnecessário, mas vou recolocar. A ideia da extensão no currículo é uma ideia de mudança de paradigma de aprendizagem. É uma aprendizagem no processo de formação profissional que considera as relações sociais concretas que estão postas à relação com as comunidades, com os sujeitos, com os movimentos sociais, com as entidades públicas. Então, quando falamos em termos de carga horária em substituição desses 10%, significa que vamos mudar o método. Uma forma de aprender que é muito mais rica, por isso o TRIPE ensina, pesquisa e extensão. É uma forma de aprender muito mais complexa que coloca em movimento todos os conceitos que vemos em sala de aula que mobilizam os sujeitos que estão na prática a partir dessa realidade a pensar como operar com aqueles conceitos. Então, se eu aprendo conceitos da área da saúde, das letras, quando eu me confronto com sujeitos reais, eu começo a pensar como é que eu vou operar com esses conceitos aqui a partir dessa realidade. Então, a extensão tem essa especificidade, que é isso que a professora Silvana chama a atenção, é específico, e isso, eu acho que é importante também recuperar, coloca para nós o desafio, como eu coloquei, da continuidade das ações, porque diluir isso nas disciplinas significa que vamos ter ações pontuais que não vão concretizar o objetivo da extensão. E, se a gente for ler o objetivo da extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, político, que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Isso é conceito de extensão. Então, esse conceito para se materializar não dá para a gente pegar uma disciplina de 60 horas, pegar duas aulas e fazer alguma coisa na comunidade e que isso vai ser uma ação efetiva. Por que não vai? Então, a ação efetiva é uma ação que tem uma especificidade, que tem uma característica, que é planejada para um determinado fim social junto com aqueles sujeitos e, dali, a gente, em um tempo pedagógico, porque, se a gente fosse propor ao contrário, vamos transformar o ensino em uma carga horária de 60% de 60 horas, 10 horas de parte conceitual e o resto todo de extensão, em todo o currículo, e eu queria ver o que ia acontecer. Quer dizer, tem uma especificidade das atividades de ensino, tem a especificidade, por exemplo, o mesmo exemplo, se a gente pegar a carga horária de TCC e diluir em todas as disciplinas. Como é que a gente vai registrar isso e computar e dizer, olha, a gente está seguindo a lei, a legislação vigente, estamos direcionando, como é que isso vai ser computado no nosso sistema e na carga horária dos estudantes? Então, isso é algo muito complexo que a gente pensou e organizou dessa maneira. Como eu costumo dizer quando a gente vai dialogar com os professores, os projetos vão acontecer normalmente, como eles acontecem, com toda a liberdade e não vai ter nenhum patrulhamento em cima dos projetos, eles vão acontecer normalmente acontece que agora todos os estudantes vão ter que participar desses projetos que antes eram um, dois, três, porque o Edital soltou que é com três bolsas, aí vai três estudantes lá e faz. Esses três têm um perfil que se diferencia, todo mundo sabe que o aluno que faz extensão tem aprendizagens que nenhum outro aluno que não faz extensão tem, aprendizagens significativas, desenvolvem uma sensibilidade desenvolvem aspectos humanos que não seria possível se ele não fosse até uma comunidade. Então, agora, todos os estudantes vão ter que passar por isso. Então, isso é uma luta política. É a gente fazer com que os nossos estudantes façam extensão, aprendam a partir dessa mudança de paradigma da universidade. E aí, essa extensão, ela não pode estar dissociada, logicamente, do currículo. E, por fim, por que a gente fala em termos de carga horária? Já expliquei do ponto de vista do conteúdo, mas eu vou explicar do ponto de vista do professor. Por que é uma substituição? Eu uso esse termo para ficar mais didático, mas não querendo rebaixar o nível do debate do termo da expressão substituição, mas para valorizar a carga horária de quem faz a extensão. Então, isso foi uma reivindicação do comitê assessor de extensão, de vários professores que querem que esteja na sua carga horária de trabalho considerada a carga horária do componente curricular extensão. Então, se a gente pegar e não colocar isso no currículo, não atribuir uma carga horária, não prever no projeto pedagógico, não registrar os alunos, então, o professor não vai ter essa carga horária registrada, como é hoje. Então, todo mundo faz extensão, aí qual é a sua carga horária? Oito horas. Mas você faz quantos projetos de extensão? Eu faço três. Quer dizer, a sua carga horária não é oito horas, a sua carga horária é muito mais. só que tem esse aspecto, só que essa carga horária da extensão nunca é considerada na carga horária do docente. Então, a do TCC foi incorporada ao currículo, a pesquisa já é considerada. E agora entra a extensão para ser considerada como carga horária dentro dos projetos pedagógicos de curso. De fato, todo esse debate de explicação de concepção de extensão havia sido feito na reunião passada, por isso, dispensamos que concepção estamos tendo de extensão e que essa concepção de extensão é que baseia essa minuta. Então, é importante ser colocado. Que professora Joelma e digo professora Joelma tem sido uma professora, uma pró-reitora que tem tido uma desenvoltura tanto no fórum de pró-reitores de extensão, com essa pauta e o debate maior da curricularização, numa perspectiva mais ampla e de concepção de universidade socialmente referenciada, como tem levado cotidianamente a necessidade de discutirmos e inserirmos de forma no arcabouço da universidade e a extensão nos currículos. Então, uma parte, esse que estamos debatendo e que o Brasil está debatendo, que era desconsiderada ser considerada na universidade, agora com um maior vulto, porque a extensão sempre foi como aqui, até debatemos na reunião passada, uma separação entre teoria e prática. Sabemos que a concepção que estamos defendendo aqui de extensão é que não se faz teoria sem prática e vice-versa. É a práxis que está posta aqui nessa concepção de extensão, por isso a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. e agora é a vez da extensão na nossa grade, na matriz, que é... Eu penso que matriz é a palavra mais... é uma palavra melhor. Mas vamos seguindo as inscrições. Professora Terezinha, professor Sérgio, Suzana, estava inscrita também. e professora Vieira, e nós vamos para o encaminhamento sobre esse ponto. Por favor, professora Terezinha. Cumprimentar de novo o grupo. Enfim, eu penso que, como hoje, talvez a composição do consumo esteja diferente da reunião anterior, porque foi justamente no período em que muitos de nós estávamos de férias, então, eu acho que ela rendeu, essa discussão rendeu mais do que o previsto, talvez por conta disso, mas faz parte, é do processo, é da dinâmica desse conselho, da instituição, enfim, e eu acho que a gente precisa, sim, retomar e discutir, porque este é um momento de discussão também. Quantas coisas a gente aperfeiçoou, melhorou, quantos de nós aqui, na verdade, pedimos isso, exigimos isso, que a gente trouxesse a exaustão, a discussão aqui, porque é um compromisso, é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade, inclusive, desse conselho. Eu quero dizer que eu gostei muito, especialmente, da última fala da nossa proreitora, eu acho que ela foi bastante esclarecedora, ela nos trouxe elementos, especialmente, dessa última fala, para mim, em particular, e especialmente quando ela fala da concepção da curricularização como uma diferente forma de fazer e aprender. eu acho que isso resume bacana, isso resume bem, e até esclarece, porque quando a gente coloca, muitas vezes, a gente usa uns termos que não são exatamente muito interessantes, que causam uma certa, porque a gente não sabe até que ponto aquilo é sintomático. Quando eu falo em matrícula, quando vem, então Sandra veio e nos fala em registro, então talvez a concepção seja muito mais na ideia do registro. eu acho que quando a gente se desnuda um pouco e se permite e a gente busca o esclarecimento, a discussão fica muito mais profícua e eu acho que a instituição ganha. Então, penso eu, o documento fica melhor e a instituição ganha. Se a gente não termina hoje, que a gente se programe para terminar o documento, que a gente estabeleça uma reunião extraordinária, que seja como for, para sair daqui o melhor documento possível. O caminho do meio, eu penso, porque, enfim, é uma discussão profícua. eu particularmente aprendi muito hoje com vocês, com as colegas aqui. Então, eu ainda permaneço com uma dúvida, eu gostaria só desse esclarecimento, porque eu acho que as questões conceituais são muito importantes, não só do ponto de vista do melhor documento, como também, porque essas questões trazem desdobramento no fazer. Então, ainda voltando para aquela questão, parece que havia, diferente do que eu particularmente compreendia antes, a interpretação do que é um programa de extensão, como alguma coisa, a ideia que eu tinha era que era alguma coisa mais guarda-chuva e que, sob esse guarda-chuva, a gente perceberia e que foi o que as colegas trouxeram diferente, uma concepção diferente, e que o documento parece, pela redação, pela forma como ele nos apresenta, que sim, que o programa de extensão é alguma coisa maior, e as diferentes ações sob esse programa. Então, eu acho que a gente precisa arrumar isso, isso é rápido, acho que tirar essa dúvida, porque aqui ninguém é absolutamente autossuficiente, temos histórias diferentes, acúmulos diferentes, mas acho que ninguém aqui é autossuficiente para definir isso, então, até esclarecer se há, de fato, esse equívoco, e a gente melhorar, eu acho que pode fazer isso muito mais rápido, talvez, do que, está certo? Eu penso. Obrigada, professora Terezinha, professor Sérgio. Nessa linha da professora Terezinha, acho que, fala da professora Sandra, fala da professora Joelma, não há grandes divergências, a gente fica sendo colocada do princípio da extensão, da finalidade da extensão, do porquê da necessidade da curricularização, não há divergência, o problema é que essa fala, eu não consigo enxergá-la na forma como o texto está pronto, está montado, para mim, essa fala é uma, o texto é o outro, e aí, acho que a gente precisa clarear um pouco mais isso, e como é uma questão extremamente importante, penso que, maturar melhor essa questão, a gente não vai perder nada com isso, só tem a ganhar. Obrigada, professor Sérgio, professora Suzana. Boa tarde a todos e a todas, também desejo as boas-vindas, nesse início de semestre, e de ano ainda. Então, a fala da professora Joelma, da conselheira Joelma, já foi bastante esclarecedora, a meu ver, mas assim, só para reforçar alguns pontos, que eu gostaria de colocar a partir de algumas falas. Uma é que, e aí eu até tive a oportunidade de, representando a Proreitoria de Graduação, participar de uma reunião do COGRAD em abril do ano passado, em que foi discutido, inclusive, isso. Não me lembro mais qual foi o representante do Fórum Nacional de Proreitores de Extensão, mas esse foi um debate justamente porque os proreitores de graduação das diferentes universidades queriam conhecer esse debate, se inteirar melhor desse debate. E um aspecto que ficou muito claro dentre outros é isso, é que não são atividades pontuais. Então, eu acredito que quando o Zé Roberto se referia a qualquer professor pode trabalhar, qualquer disciplina, eu entendo que, realmente, qualquer saber, qualquer conhecimento, qualquer conteúdo, vamos dizer assim, ele pode ser trabalhado numa abordagem de extensão. mas não quer dizer isto, ao meu ver, não quer dizer que a gente pode, qualquer disciplina, como o Joelma deixou bem claro, vamos fazer alguma atividade pontual e isso vai ser uma prática, uma experiência de extensão, como não seria de pesquisa. Não seria de pesquisa. Eu tenho uma disciplina que, infelizmente, pela carga horária, eu só consigo possibilitar que os estudantes vão três vezes a campo fazer algumas observações. Eu até brinco com eles, eu digo, vocês estão tirando um retrato, no caso da escola, porque é em escola, vocês estão tirando um retratinho, ainda digo assim, eu não digo que isso é pesquisa, como não diria que seria extensão. Embora esteja bem claro um documento que existem cursos, eventos que possam ser considerados. E aí, para encerrar, dizer que isso também não é a parte flexível. A gente não pode confundir isso com o que se chama de parte flexível, porque seria, dentro dessa mesma ideia, aquilo que o fórum vem discutindo nacionalmente e tentando fazer com que aquilo que está no Plano Nacional da Educação se materialize, como a conselheira Sandra falou. Que os alunos vão vivenciar experiências e depois vão lá, pontuais, e aí vão fazer depois esse registro. Isso, para a parte flexível, tem seu papel, sua possibilidade, mas não é o caso de uma curricularização da extensão que, como já foi dito, quer realmente valorizar essa dimensão da prática da universidade e não simplesmente ser atividades pontuais, aleatórias, enfim. A ideia é justamente que não seja isso, institucionalizar atividades não pontuais e que tenham realmente um caráter social. Obrigada, professora Suzana. Sou José Vieira. Conselheiros e conselheiras, acho que nós tivemos hoje uma tarde bastante proveitosa e um debate extremamente qualificado. A professora Joelma tem feito um trabalho bastante minucioso e já há algum tempo amadurecido essa discussão sobre a questão da curricularização da extensão. Evidentemente que, num debate acadêmico, pedagógico, nem sempre a gente consegue construir os consensos em todos os pontos. Isso é algo que acontece e esse espaço, esse conselho é soberano para entender isso. Mas a gente precisa também avançar, compreender que já há um acúmulo de discussão a respeito, ser mais objetivo no sentido de pontuar quais pontos não são consensuais e avaliar a importância neste momento de normatizar a curricularização num processo que vai seguir para e passo com a reforma dos projetos pedagógicos. são duas resoluções bastante importantes, bastante significativas, que no conjunto podem representar, se não, a reforma perfeita, mais uma reforma muito importante nos projetos pedagógicos dos cursos. Imaginem, senhores, se a gente não aproveitar essa oportunidade que vamos ter que fazer as reformas pedagógicas dos cursos, não implementar, normatizar a curricularização. Todo mundo sabe qual é, o professor Maurício sabe em particular, que essas janelas não são janelas que estão abertas a todo momento. Eu lembro que, como foi evocado aqui, em outros momentos, a PROEC já levou à exaustão esse debate. E a gente tem a oportunidade agora de pontuar, inclusive pontuar aquilo que não é divergência, aquilo que não é convergência. E saber que é nos cursos e nas unidades que essas questões de modo mais operacional vão ocorrer. A gente precisa avaliar que é uma oportunidade de valorizar a curricularização. A gente sabe que tem muito professor que não precisa de muita coisa, não precisa normatizar, ele já faz. Mas é preciso valorizar isso em termos de conjunto, em termos de instituição. Porque também, para muitos professores, às vezes até bons professores, se não tiver normatizado, ele não vai sair da zona de conforto, ele não vai sair da sala de aula, ele não vai ser tensionado, provocado e desafiado a levar o conhecimento dele à sociedade. Eu lembro que eu, quando comecei no curso de história, eu olhava a extensão de um lado, olhava do outro, mas por que eu vou sair da minha sala de aula? Quando eu saí, tanto para pesquisa quanto para fazer extensão, e olha, que eu me perguntava, mas dá para fazer extensão com história? Eu percebi que quem mais ganhava era o aluno. A forma como a gente vai fazer isso, não tem como a gente definir o conceito perfeito aqui. A gente vai se aproximar desse conceito, dessa normatização. acho que os senhores e senhoras conselheiros aqui têm, eu acho que já, diante do debate, um acúmulo suficiente e necessário para tomarmos essa decisão e avançar. Veja, nós não estamos, como a professora Valéria bem colocou, começando esse debate agora. Esse já é um debate já bastante amadurecido, que já vem de longa data, já passamos um consumo discutindo. É importante incorporar as sugestões dos colegas, a professora Sandra Lido tem trazido, como sempre, boas sugestões, mas a gente precisa aqui consensuar. Ou seja, para a universidade, nesse momento, a aprovação dessa resolução significa um avanço. Pelo menos, esse é o entendimento que me parece que está sendo construído aqui. A gente está o quê? Discutindo em relação a alguns pontos e alguns ajustes. Então, se nós formos objetivos e pensarmos no ganho maior para a instituição, não apenas pela questão do recredenciamento, mas também pelas reformas dos projetos de currículos de curso e, principalmente, para que a gente fortaleça esse tripé do ensino, pesquisa e extensão. Isso precisa ser algo normatizado e institucionalizado para que a extensão de fato não seja só algo pontual de um ou outro professor, que a gente possa fazer práticas integradoras. Não adianta colocar só as disciplinas, projetos integradores. É preciso que haja essa noção e a normatização no nosso fazer é importante. Então, eu queria aqui reforçar, junto à professora Joelma, o esforço que a Proex tem feito, que os coordenadores de extensão têm feito, que os vários momentos que esse conselho, seja na Câmara Acadêmica e nas reuniões anteriores, já demonstrou em relação a esse tema e pedir a sensibilidade dos senhores e das senhoras conselheiras para que a gente possa avançar nessa discussão. Eu acho que a universidade tem muito a ganhar e a gente pode contribuir nesse processo, que não é simples, nem sempre é consensual em alguns pontos, mas que no conjunto representa um ganho substancial para a universidade para as unidades, para os cursos, para os docentes e, sobretudo, para os estudantes e a sociedade. Nós não podemos esquecer que a universidade precisa tecer a cada dia mais laços com a sociedade em todos os seus cursos, em todos os seus programas e nas suas ações. Obrigado. Obrigada, professor Vieira. Agora eu já vou encaminhar as possíveis modificações, consensos, dissensos. O que me parece que foi o consenso da professora Joelma com a proposta da professora Marta e da professora Sandra Lira, e aí eu pergunto à professora Marta e à professora Sandra se a gente trazendo esse conteúdo que vocês aqui mencionaram das linhas de extensão, áreas temáticas e linhas de extensão para o inciso segundo do artigo décimo, se fica contemplado ou, e aí conforme está na tela, o conteúdo que vocês trouxeram de áreas temáticas e linhas de extensão, ou se vocês vão propor a alteração do artigo terceiro, substituindo a questão e aí, de acordo com a redação que vocês apresentaram, que é a substituição da expressão programa de extensão, dando a nova redação e colocando linhas e áreas, linhas temáticas e áreas de extensão. A pergunta é se vocês são, ficam contempladas com essas expressões no inciso dois do artigo décimo ou vocês mantêm a redação inicial? Professora, o entendimento é que a gente colocou vários elementos nessa proposição do artigo terceiro, que elas podem até ser incluídas em outras partes, não tem uma preferência por local. Mas veja, tem o elemento de incluir a definição no projeto pedagógico das áreas, pode ser até mais de uma, e linhas, isso é importante, porque isso define conceitualmente, tem o elemento de que essa articulação da extensão pode se dar tanto nos componentes da parte fixa como nos da parte flexível, porque nossas disciplinas eletivas que estão na parte flexível do curso são um excelente espaço para desenvolver atividades de extensão dentro de uma disciplina flexível, desde que isso esteja articulado ao projeto pedagógico do curso, ou na parte fixa, a gente lá na educação começa a problematizar, como a gente transforma os projetos integradores nesse espaço, enfim, tem várias ideias que podem ser colocadas, quer dizer, a gente tem que deixar esse espaço livre para essa articulação interna do curso e delegar a normatização ao curso, porque nenhuma resolução vai dar conta de todas as especificidades, então a gente aqui está discutindo o geral, e tem que dizer e o curso é quem fecha essas propostas, esses desenhos curriculares, porque, na verdade, se a gente quer realmente um currículo mais... Eu penso que isso está posto, é claro que tem que ser o curso... Vai trabalhar isso aí, então tem vários elementos, esses elementos da proposta do artigo 3 podem ser desmembrados e incorporados em outros aspectos. Pelo nosso entendimento, professora, essas preocupações suas, bastante pertinentes, da autonomia dos cursos, de pensar a questão do professor Tonholo, dos programas de extensão, contemplarem mais de um curso, enfim, eu penso que estão contemplados, a instrução vai fazer esse detalhamento, que a gente, inclusive, já pactuou na questão colocada pelo professor Tonholo, e eu, assim, gostaria de saber, e já perguntei, a professora Joelma e o conjunto que construiu mantém essa redação do artigo 3, conforme está colocado aí, absorvendo as preocupações das linhas e áreas de extensão, das áreas temáticas e linhas de extensão, dentro do inciso segundo do artigo décimo. O nosso entendimento é que, de fato, o programa de extensão, e aí, de acordo com a própria definição do programa no artigo 5º, é o grande guarda-chuva, ele é o bastante amplo, sim, conforme a definição, é a partir dele, e no seu parágrafo único também explicita e detalha o que é esse programa de extensão, então, ele é o mais amplo. Então, me parece que, se a gente manter a redação do artigo 3º, incorporando as suas preocupações da autonomia do curso, na definição, e já está contemplada, e aí, depois, a gente poderia só localizar onde está, e as suas preocupações em termos de linhas de extensão e áreas temáticas no inciso segundo do artigo décimo. Me parece que contempla isso tudo. eu já vou, eu pergunto se, assim está contemplado a professora Marta, a professora Sandra, e a gente permanece com essa redação, ou, por favor. Certo. Ok. Ok. Sim, eu estou, inclusive, informando que foi contemplado, e aí eu queria que o secretário mostrasse o inciso 2 do artigo décimo. Essa parte, e aí, por favor, proceda a leitura do que se trata o artigo. Artigo décimo. Programa de extensão a ser incluído no PPC deverá observar na elaboração e para aprovação os seguintes requisitos. Segundo, observar a lei do Plano Nacional da Educação e a Política Nacional de Extensão Universitária do Fórum dos Projetores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior, FORPROEX, quanto à proposição das atividades em torno das áreas de grande pertinência social, definindo como referência pelo menos uma linha de extensão e uma área temática, considerando-se os princípios gerais da extensão na UFAL, conforme definido pela Resolução nº 65, de 2014, do Consumo. O estado de amarelo é a proposta de alteração. Podemos proceder já com permanência no caso. do artigo 3º, conforme a redação inicial, e aí essa alteração, esse acréscimo, na verdade, e alteração do artigo décimo no inciso segundo. Podemos proceder sem a incorporação do que está em vermelho. Permanece o original, a redação original do artigo terceiro, e essas duas preocupações, e aí podemos votar essa alteração do inciso 2. No caso, é votar a alteração no inciso 2 do artigo décimo, que é uma complementação de conteúdo e uma alteração. Me desculpe, mas, assim, até considerando todo um esforço, todo um trabalho acumulado nesse processo e a importância da aprovação de uma resolução desse porte, eu acho que a gente vai aprovar uma resolução que vai, vamos sim acatar suas preocupações, suas preocupações, suas preocupações, sem a gente, efetivamente, ter o texto pronto, lapidado, aprovado. Enfim, não acho essa uma forma correta de se encaminhar uma resolução nesse conselho. Eu não posso aprovar uma resolução que ainda está pendente de inclusão de determinadas questões que são fundamentais. Por exemplo, professor, penso que... E aí o senhor faz por escrito, por favor. Penso que... Coloca em votação. Talvez a sugestão da professora Terezinha de a gente ter um outro momento, um momento específico, um momento só para essa eu posso propor, professor, o senhor permite ou está proibido? Sim. Sim. Ok. Então, penso que talvez a gente pudesse refletir melhor, discutir melhor a partir de um texto com todas as emendas e correções que estão sendo propostas aqui. Por favor, questão de esclarecimento. Eu quero esclarecer que, no mínimo, desde o dia 23 de outubro, que esse texto está no e-mail de todos os conselheiros. Eu gostaria que as pessoas considerassem isso. Estou falando desse texto, não, professor. Esse texto está sofrendo alterações que não estão postas aí. Eu estou com a palavra, com licença. Então, não manipule o que eu estou falando. Eu estou dando uma informação para este conselho de que esse texto, que foi discutido nas duas câmaras acadêmicas, setembro e outubro, está no e-mail dos conselheiros desde essa época e livres para propor o texto escrito. Por favor, professora Terezinha. A gente sabe que é assim, gente. É assim que funciona. Estamos aqui discutindo, enfim, vamos... Sabe? Não é o primeiro tema, não é a primeira vez que isso se coloca dessa maneira. e outra coisa, a gente fechar esse ponto agora não fecha a resolução. Professor Flávio, seja quem for, porque tem vários outros, vários outros destaques que não vão poder ser discutidos hoje. O ponto. Eu penso, eu sugiro que, se for possível, se as colegas assim tiverem disponibilidade, que já que nasceu ali essa inquietação e que se junte, talvez a colega Joelma, a conselheira Joelma, sei lá, que outras pessoas, para ver se trazem um agora para a próxima reunião, a proposta, uma proposta mais amadurecida, melhor. Porque agora mesmo eu não votaria. Eu teria que me abster, porque eu acho que não está maduro isso. para votar agora. Se fosse para fechar a resolução hoje, porque a gente tem a urgência para amanhã, eu faria um esforço de compreensão fora do que eu estou conseguindo alcançar agora. Mas não é o caso. E a gente não vai conseguir fechar a resolução hoje. Por conta, como já falei, dos outros destaques. Então, eu sugiro, se assim as pessoas tiverem a disponibilidade, a vontade de fazer, que as colegas que trouxeram a inquietação, trouxeram os pontos, que se juntem para ver se chegam a um consenso. Não significa que tem... Enfim, para ver se chegam e trazem essa proposta nova para cá. Porque o que nos interessa não é um bom documento. O que nos interessa não é uma boa resolução para a curricularização da extensão da UFAL. Não é isso que interessa para todo mundo que está aqui. Se é isso que interessa para todo mundo que está aqui, a gente tem que elaborar, eu acho que dessa... Tem que pensar dessa maneira. não é a minha contribuição. Obrigada, professora Terezinha. Professora Sandra. Eu concordo com as ponderações colocadas pela professora Terezinha. Agora, é importante também, professora, que as pessoas observem os espaços e os ritos que são postos. Porque mudar a regra do jogo com o jogo andando... Quer dizer, existe uma prerrogativa de passar pelos fóruns de colegiado, pelos comitês. Então, diz respeito a tudo que foi construído. Os fóruns, aos colegiados, à Câmara Acadêmica, às câmaras, diversas câmaras, ao texto que está morfando nos e-mails esse tempo todo. Então, eu penso que a gente também precisa... E, inclusive, ficar muito claro que a minuta de curricularização... A gente já vem pedindo urgência desde o ano passado, em virtude de dois aspectos. Primeiro, recredenciamento. Então, que fique claro, se a gente tirar nota baixa, ao falo, no processo de recredenciamento, em virtude de não ter uma minuta de curricularização, é responsável de dar desse conselho. É importante que fique claro. Isso é um aspecto. Segundo aspecto... Eu queria concluir. Eu queria concluir. Vocês ponderem. Tem a necessidade... Por favor, conclua, professora Sandra. O segundo aspecto é que... O segundo aspecto é que tem... Lêncio, por favor. Eu vou parar para que possa falar. Por favor, conclua, professora. O outro aspecto a considerar é que existe também, desde 2015, toda a universidade, o país sabe que existe a necessidade da atualização das diretrizes curriculares dos cursos de licenciaturas. Por isso, a necessidade também da resolução da base comum das licenciaturas, que também vai ser um outro tema. Importante, necessário. Com o debate, já foi feito em outra instância, mas a gente entende, sim, que tem que ser feito. Deve ser feito e deve continuar agora. Que se... Então, porque a gente, a partir de junho, teremos novos projetos pedagógicos, porque temos uma obrigatoriedade também legal, estabelecida, de que temos um prazo para que aconteça. Inclusive, esse prazo já foi postergado. Então, para concluir, que saia daqui com a sequência já de audiências, quer dizer, de plenárias estabelecidas com o coro, para que a gente debata até, por exemplo, chegar o processo de recredenciamento e, assim, dar conta de duas matérias que eu entendo. Que é preciso, se tem necessidade de discussão, sim, mas que a gente saia com uma agenda já determinada para que a universidade não seja prejudicada. Obrigada. Eu vou encaminhar da seguinte forma. A gente já discutiu bastante. Eu perguntei à professora Marta e à professora Sandra que fizeram a proposta. O sentido é tornar o texto melhor, com a participação de todos, e respeitar também o processo de construção coletiva pelas diversas instâncias, se... E aí a pergunta é direta para a professora Marta, junto com a professora Sandra. Se os aspectos levantados, que são linhas de extensão e as áreas temáticas, se a forma como foi absorvido no inciso segundo se contempla. Se não, aí a gente parte, sim, para a votação entre a permanência de uma redação, suprime dali e volta para a gente votar as duas propostas, como sempre, em todas as minutas. Existe o debate e depois, quando não se tem um total consenso, a gente encaminha as votações. Mas vamos, sim, caminhando com o debate, e agora já como questão de encaminhamento. Então, minha pergunta direta para a professora Marta, que levantou o destaque, para a professora Sandra, que colocou a redação, é se contempla a observação a que já lida pelo secretário Rômulo das linhas de pesquisa e o entendimento, de fato, a partir do artigo 5º do conceito amplo de programa de extensão e a gente continuaria com o artigo 3º nesse formato de redação. Minha pergunta é direta para vocês e aí se vocês se sentem contempladas com essa mudança, essa alteração. Professora, aqui nós estávamos também propondo a garantia da autonomia dos colegiados dos cursos, que não está muito claro aí, como também a articulação entre os vários componentes curriculares para a sua execução. Eu posso, professora Marta, eu tinha já listado onde está tudo isso. Veja só, no artigo 5º, onde a gente define o programa de extensão, está dizendo assim, tem esse conjunto articulado de projetos e outras ações que possuícar até o órgão institucional, clareza diretrizes, a um objetivo comum, sendo executado a meio e longo prazo, preferencialmente integrando-se às ações de pesquisa e de ensino. Então, essa parte com os demais componentes curriculares já está contemplado aqui. Que o programa não vai estar solto, ele vai estar articulado aos outros componentes curriculares, pesquisa, as ações de pesquisa e de ensino. Esse é um esclarecimento, que eu acho que é importante que contempla isso aí que vocês estão pontuando. a autonomia dos cursos. Acho que o artigo terceiro já começa assim, cada curso ofertará. Então, assim, a Proex, em nenhum momento, então, foi toda essa construção, deixou essa construção livre, inclusive, nos outros, vou achar aqui onde é que está, o artigo décimo primeiro, no artigo 11, os pedidos de registro dos componentes curriculares para a acreditação da ACE deverão ser submetidos e aprovados pelo colegiado de curso com a participação da coordenação de extensão, o coordenador de extensão de cada curso ou cada unidade, quando não houver, observando os critérios dessa resolução encaminhada à prorreitoria de graduação e de extensão em subsequência. E aí, a gente deixa claro também, em outro momento aqui, que a gente só vai olhar a parte legal só, a ProEx e a ProGrade. E, no mais, tudo fica para os cursos decidirem como vai distribuir ao longo do tempo. Então, isso vai ser, os cursos têm unidades que quiserem ofertar o programa, tem total liberdade. Acho que, espero que tenha sido esclarecido. Ok. Então, feitos os esclarecimentos, já em regime de deliberação, tem apenas uma mudança proposta em termos de redação no parágrafo segundo, feita pelo professor Luciano, que, em vez de haverá a computação, o cômputo. Então, penso que não tem uma melhor a redação. Alguém se opõe a essa mudança de redação? Não? Então, já está aqui integrada. Sim, com esses esclarecimentos, eu vou colocar em regime de votação o artigo 3º, com esse acréscimo, na verdade, a substituição de palavras apenas sugerida pelo professor Luciano. Se, caso, a professora Marta, ainda, junto com a professora Sandra, observarem que suas preocupações não estão contempladas nos esclarecimentos da professora Joelma, aí a gente, ok, podemos seguir e votar? Estão contempladas com esses esclarecimentos? Ok, professora Marta. Ok, então, em regime de deliberação, na verdade, a gente só vai mudar a expressão computação por conto. Permanece a redação do artigo 3º com alteração no parágrafo 2º, tirando a computação e substituindo pelo conto. os que concordam com esse artigo, com essa substituição de palavras, e aí, em seguida, eu vou ter que votar, colocar, pular e colocar o artigo 10, com a alteração do artigo 10, mas, por enquanto, os que concordam com esse, com o artigo 3º, conforme está colocado em preto, por favor, se manifestem. Obrigada. Contrários. Um contrário. Abstenções. O senhor votou ao contrário. É abstenções, então, nenhum contrário. Abstenções, por favor. Oito abstenções. Então, está aprovado o artigo conforme a redação que já lemos aqui, com a alteração do professor Luciano. Vamos, podemos pular para o, mas é porque existem outros destaques no, o artigo, já está computado aquela alteração, e aí, quando a gente for para o artigo 10, aí a gente contempla aquela, aquele acréscimo. Como tem, como tem outras, tem um artigo anterior com destaque, aí eu não vou poder pular agora para o décimo, mas está anotada aquela alteração lá e a gente vai votar. Estou me formando aqui o tempo. Não, mas ainda temos dez minutos, vamos andar. O próximo destaque que eu consegui aqui anotar é no artigo sétimo. é no artigo sétimo, professora Marta e professora Mauri. Pelo menos eu anotei, pode ser que tenha tido alguma falha de registro, existe ou não, porque às vezes a gente olha e... Ou às vezes as pessoas suprimem, já sentiram contempladas, já se sentiram esclarecidas pelo debate, às vezes acontece, a gente faz um destaque e depois é contemplado. Então, o artigo sétimo tem algum destaque? Tem. Professora Marta e depois professora Mauri. É que no artigo oitavo da resolução 65, que é similar ao artigo sétimo, que está sendo apreciado, é que diz que o curso é uma ação pedagógica de caráter teórico e ou prático, presencial ou à distância, planejada e organizada de modo sistemático com cargo horário e critérios de avaliação definidos. Aí a gente ficou, eu queria, assim, que esclarecesse por que é que foi retirado o EAD. É a mesma questão, professor Mauri. Professor, nessa linha, eu não sei se eu vou conseguir esclarecer tudo agora, mas a minha fala, ela pode ficar mais clara também na discussão da outra resolução. Eu vejo com preocupação que daqui a pouco fica mais claro. Seria muito interessante a gente marcar uma reunião aqui, o professor citado já o ano passado, para ver qual o futuro da EAD na UFAO. Eu falo isso pelo seguinte, eu posso estar enganado, gostaria muito de estar, mas eu vejo, assim, a modalidade da distância aqui com os dias contados, um verdadeiro desmonte. No seguinte sentido, nós tínhamos 11 cursos de graduação, estamos com 3 com o EDITAL. A CIED, nesses dois anos, 3 pessoas passaram pela coordenação. Pessoas com o seu valor, mas sem nenhuma história nessa questão, na modalidade da distância. e rodízio, pessoas saíram de lá, então a gente, eu achava que esse fenômeno era nacional, que a gente estava realmente muito mal, mas conversando com o colega de outras instituições, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Eu trago exemplos próximos. Há um CISAL, por exemplo, abriu matemática e física EAD, está usando nosso polo aqui, que era nosso, aqui no bloco 14. Outros cursos também, o IFAO continua da mesma forma, consultei isso hoje, a Univás, por aí vai. Então, a gente precisa discutir qual o futuro da modalidade da distância, porque eu percebo que ela está sendo escanteada, está certo, não vejo nenhum apreço, só para a gente entender melhor, a CIED, os espaços físicos da CIED estão sendo ocupados já pelo NTI e pela CINFRA. Então, a gente precisa ver, eu entendo que, historicamente, aqui nas reuniões de consumo, eu sempre vi a fala da Faculdade de Serviço Social, nós somos contra, porque é uma orientação do Conselho Federal. A representação estudantil já dizia que era radicalmente contra. Eu queria, assim, como a gente está com o tempo, esse não é o tema, com a sua maioria. Eu estou dentro da minha fala a primeira três minutos, é muito rápido. então, eu queria, eu queria, assim, com todo respeito, um espaço para a gente discutir isso, porque isso está sendo feito de forma discricionária. Os diretores das unidades não foram convocados para discutir isso e a EAD, nesse ritmo, daqui a dois anos não tem mais nada. Então, o que era uma visão diária da sua área, ela foi propagada institucionalmente. Então, as resoluções acadêmicas, elas praticamente ignoram, isso vai aparecer nos próximos artigos. Está sendo negligenciado, negado, está certa a EAD. Então, a gente percebe isso e está na contramão da história. Agora, por exemplo, o CNE aprovou a possibilidade de oferta de curso pós-graduação no Instituto do Centro na modalidade à distância. Então, a gente precisa discutir isso e a senhora precisa deixar isso muito claro para a sociedade. Eu não curto a educação à distância, eu quero extinguir e tem que dizer isso para a gente. Então, tem que conversar com os diretores, chamar uma reunião. Primeiro, o senhor está colocando palavras na minha boca, professor Maurício. Professora, são as evidências. Mostre que eu estou errado. Mostre, sim, que o senhor está errado. Vou mostrar que o senhor está errado e não vai ser aqui. Eu conheço de perto, professor, eu sou professor da EAD, eu conheço de perto. respeite o encaminhamento dado. A gente pode, sim, ter um debate sobre a EAD com os diretores das unidades. Faremos esse debate. Podemos trazer aqui para esse espaço, também, para o Conselho Universitário, o debate sobre a EAD. Tenho posições, sim, sobre a EAD, mas, antes de ter posições do meu curso, eu tenho posições institucionais. E a instituição tem a EAD. E a EAD está tendo continuidade, e o senhor se enganou. Houve uma mudança apenas na direção. Mas eu vou até pedir licença aos conselheiros para, em outro momento, debatermos. O senhor está colocando palavras na minha boca, isso é desrespeito. que eu sou a reitora dessa instituição. Não estou aqui acabando com a EAD. A EAD tem um curso normal, e a redução de bolsa, sim, houve nacionalmente. Isso já foi colocado, inclusive, tive reuniões recentes com os coordenadores do curso de EAD. Vamos abrir os passos para a discussão. e a gente vai ver a realidade. Vamos, sim, abrir o debate para a discussão, sim, entre os diretores das unidades acadêmicas, e, quem sabe, podemos trazer para o conselho universitário. Por favor, professora Joelma, a senhora responda à questão da professora Marta. Então, professora Marta, novamente recuperando, primeiro que o artigo ele não veta, que seja à distância. Inclusive, a gente fez essa discussão na Câmara e incorporou uma sugestão do professor Amaury sobre a possibilidade de a gente usar a EAD nos componentes curriculares. Então, por isso que a gente não quis botar a parte da EAD aqui na definição dos tipos de ações aqui, porque senão a gente tinha que repetir o projeto. pode ser a EAD ou não, o curso é a EAD ou não, o produto é a EAD ou não, mas aí adiante tem na resolução, a gente fez, o professor Amaury fez essa proposta na Câmara e a gente incorporou ao texto, pensando nessa possibilidade, mas também pesando que a gente quer que a extensão não passe por um problema que a gente identificou também que era uma banalização da EAD. As pessoas, por essa uma resolução que diz que a gente pode ter 20% dos componentes curriculares da EAD, começou a fazer isso de uma forma muito banal. Passa uma tarefa para casa, não dou aula, e isso é EAD. fica rebaixando, inclusive, a concepção de educação à distância. Então, a gente optou, nesse momento, por tratar como uma ação pedagógica, preferencialmente presencial, que aí não fecha, mas só adiante dizer como seria a distância, porque, senão, a gente tem que botar em todos os artigos que pode ser ou não à distância. Então, a gente optou por botar em um só, mais adiante, na resolução, da forma como foi proposta aí na Câmara Acadêmica. Professora, professora, posso só? Então, nesse caso, porque, assim, a palavra preferencialmente, estamos entendendo que é possível a EAD. E por que não já deixar de acordo com o senhor orientado na 65? Porque eu sei que, assim, vão aparecer em todas. Se for necessário que apareçam em todas, que apareçam. Que apareçam em todas. porque o curso presencial tem um formato diferente do curso à distância. Então, aí a gente tem outros artigos em relação aos cursos à distância, que eles vão fazer extensão normalmente nos seus municípios e em instituições reais. Veja, porque, senão, a gente não cumpre a natureza e especificidade da extensão. Se a gente fizer tudo, é AD. Então, assim, a interface... É outro. A interface da EAD tem possibilidades, mas também a gente não pode dizer que não, que também tem alguns limites. Então, a gente está fazendo uma proposta intermediária para contemplar tanto essa possibilidade quanto também a chance do aluno passar por experiências reais, concretas, sem a mediação do ambiente virtual. Então, foi essa a perspectiva. professora? Tem alguma proposta de redação? Sim. Por favor. A proposta de redação é manter o mesmo texto do artigo 8º da Resolução 65, porque aqui nós estamos falando de curso de extensão. O que é um curso de extensão? É uma ação... Aí está aqui. É uma ação pedagógica de caráter teórico e ou prático, presencial e ou à distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária e critérios de avaliação definidos. É isso que já está na resolução do artigo 8º. Não faz sentido a gente trazendo, já que resolveu trazer, traz na íntegra. Já que resolveu trazer, traz na íntegra. Então, curso de extensão é uma ação de extensão. Se já está lá no artigo 8º, por que mudou a redação? Não tem sentido. Fica mais explícito. Acho que sim. Então, só coloca... Faça a leitura de como é que fica, por favor. É o mesmo texto do artigo 8º da Resolução 65. Certo. Vou fazer a leitura para que todos saibam de que se trata. Resolução 65, aqui na mão, artigo 8º. O curso é uma ação pedagógica de caráter teórico e ou prático, presencial e ou à distância, planejado e organizado de modo sistemático, com carga horária e critérios de avaliação definidos. Este é o texto. É manter o texto. Então, substituir por esse. Porque já que a gente está usando os termos da Resolução 65, mantém em todos eles. Professora Sandra, é só uma questão de esclarecimento. A gente não está usando e ipsis literis da Resolução 65. Eu já expliquei aqui anteriormente. Porque se trata de um curso de extensão, não um curso livre, um curso solto, mas um curso dentro de um projeto pedagógico. Então, tiveram ajustes, sim, e dentro de uma resolução. Então, não podia ser igual como estava lá, porque a gente tem que ajustar dentro de um contexto. Qual é o contexto? Tem que estar dentro de um programa, tem que estar dentro de um projeto de curso. e isso tem implicações. Então, é por isso que a gente não adotou a forma como está exatamente na Resolução 65. Mas, não tem problema nenhum, a gente incorpora da forma como está na Resolução. Já que eu fiz a leitura, eu faço depois a redação. Vai perder mais tempo digitando aqui. Já que eu não estou para a Resolução, 65 aqui em mão. Eu queria pedir aos conselheiros que, se eu for digital, eu perdi mais tempo aqui, que a gente vá adiantando, já que eu já fiz a leitura do texto. E aí vocês voltariam no caso. Vou fazer pela segunda vez. A professora já leu duas vezes, já li uma, vou ler a quarta vez já. Que diz o seguinte. Artigo 8º da 65. O curso é uma ação pedagógica de caráter teórico e ou prático, presencial e ou à distância, planejado e organizado de modo sistemático, com cargo horário e critérios de avaliação definidos. Então, só acrescenta o curso de extensão. Não é isso? É. Ali só tinha o curso. Então, lembrando que isso implica em criar um curso na plataforma Moodle e usar o ambiente virtual, porque foi essa discussão que a gente fez, que todo mundo passa o trabalho para casa e está, é a D posta. Então, é só para esclarecer. É a plataforma institucional. Só lembrando. Só uma observação, professora. É uma resolução que rege a EAD e todo mundo vai seguir essa resolução que rege a EAD na universidade tranquilamente. Só uma observação. A questão que trata de 20% em EAD não tem nada a ver com extensão. É ensino. Essa resolução do Conselho Nacional de Educação é sobre ensino. Então, vamos colocar cada um no seu devido lugar. E, obviamente, se nós temos uma plataforma virtual, oficial, obviamente, as ações em EAD do ensino têm que estar dentro da plataforma oficial. Até porque, como é que eu vou registrar? Então, isso tem que ser bem caracterizado. Agora, nós estamos falando aqui de curso de extensão, que é uma coisa que é desenvolvida para a comunidade também na plataforma Mudo. Os nossos cursos à distância que nós já ofertamos aqui, eles são desenvolvidos também na plataforma. Então, para... Está resolvido. Não, penso que está resolvido. Existe o consenso. Vamos só transcrever para deixar mais claro que a modalidade e a distância pode ser usada. Então, vamos usar a redação da resolução 65. É 65? 65. Que já foi lida e está sendo digitada em vermelho para nós adiantarmos, como o nosso secretário já falou, foi lida quatro vezes. é só substituição da redação do artigo 7º. Já completou? Então, conforme está aí, existe um consenso em regime de deliberação. A nova redação... Alguém mantém a redação antiga? Não. A professora Joelma não mantém. Nós não mantemos. A nova redação está aí do artigo 7º. Em regime de deliberação, por favor, os que concordam com essa nova redação, substituição do artigo 7º. Os contrários. As abstenções. Duas abstenções. Então, foi aprovado. Nós temos... Está com horário já, mas eu queria adiantar que só tem mais... Se pudermos ficar mais um tempo, e eu vou colocar... Nós só temos mais um inciso, mais três destaques, quatro destaques, em toda a redação. Já tirei. Quatro destaques em toda a redação. Em capítulos, incisos, enfim. E aí eu penso que, se nós conseguimos prorrogar por mais 30 minutos, a gente consegue terminar a curricularização, essa minuta. A gente consegue ter coro. O professor Otoy, eu não vou precisar sair. Deixe-me dar uma verificada de coro, porque aí a gente submete em mais 30 minutos para a prorrogação dessa sessão extraordinária. está no limite. Então, é preciso que todos que estejam aqui mais 30 minutos permaneçam em regime de deliberação, os que concordam com a prorrogação por mais 30 minutos, por favor. Concordam? Os contrários? Os contrários. Isso quer dizer que... Eu gostaria de saber dos contrários se vão sair, vão precisar sair. Então, a gente não vai ter coro para continuar. E, já imediatamente, já estou marcando uma reunião. Vocês vão ser convocados para uma reunião extraordinária para a gente, antes do recredenciamento, a gente ter esses dois pontos de pauta. Vou fazer a convocação de forma oficial. Eu queria, antes de concluir, que, até o momento, o recredenciamento da Universidade Federal de Alagoas está marcado para o dia 22. Já tem uma programação que os avaliadores enviaram. E eu peço, encaricidamente, o abraço para a nossa UFAL e o compromisso de cada diretor acadêmico, de cada coordenador de setor, de órgão de apoio, de órgão administrativo, para que tenhamos sucesso na nossa avaliação institucional. Então, peço que todos se empenhem e cumpram os prazos dos documentos solicitados. Outro, antes de encerrar, ainda não encerrei, outro aviso à pró-reitora estudantil, professora Silvana, também chama a atenção dos estudantes aqui presentes, dos que estão nos ouvindo, que, de fato, participem da pesquisa, é a quinta pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes das instituições federais de ensino superior. Está acontecendo em todo o país e a Universidade Federal de Alagoas. É importante que a gente participe, que os estudantes participem, respondam o questionário, porque, para o contexto atual de ameaça, inclusive, da possibilidade de cobrança na universidade, a participação de vocês e o resultado dessa pesquisa é decisivo para a defesa da universidade pública e gratuita no país. E está encerrada essa sessão extraordinária do Conselho Universitário. Muito obrigada. Obrigada.